A golpes de faca pelo companheiro no Novo Gama, Kátia Gomes. Exatamente, Malta, Giliene Paulo de Souza, de 36 anos. Ela foi morta pelo companheiro que estava há apenas 4 meses. Esse homem foi preso. Daqui a pouquinho, Malta, eu volto porque eu estou ao vivo com a mãe da vítima. Meu Deus do céu, o que está passando pela cabeça dessa mulher nesse momento, né? Já, já a gente conversa com ela. E mais homem é preso depois de assaltar loja na estrutural. A irmã dele procurou a polícia, que contou que ele tinha saído armado de casa para cometer o assalto. Você vai ver também, mais um advogado se envolve em caso de violência aqui no Distrito Federal. Dessa vez, esse advogado invadiu um restaurante e agrediu os amigos da ex-namorada. Vai com o Leão. Malta, além de amigos, uma testemunha de um pedido em que essa ex-companheira solicitou uma medida protetiva justamente por conta das ameaças que vinham sofrendo aí, sentindo medo desse ex-companheiro. Além do restaurante, ele também veio até aqui. A Deanne atrás dessa mulher. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história. Você vai ver também, a polícia militar prendeu um homem que estava mostrando as partes íntimas para as pessoas no meio da rua. Semana passada, a gente viu aqui no jornal que esse homem estava num carro preto. E aí, eu mesmo. Ele abordou um menino que estava passeando com um cachorro na asa sul, ó que perigo. Depois disso, ele chegou a fazer a mesma coisa com algumas mulheres no meio da rua. Já, já a gente vai ver qual foi o destino dele e como foi a prisão. Ladrão é flagrado assaltando um motorista de uma Ferrari aqui no Eixo Monumental, centro de Brasília, Tayane Melo. Pois é, Malta. Em pleno Eixo Monumental, a luz do dia é ao lado de um ponto turístico aqui de Brasília. O ladrão parou o motorista, sacou a arma e assaltou. Parecendo que era um relógio de verdade, mas na verdade era falso. Ele se deu mal. Ele, quem registrou o momento, foi o motorista que estava logo atrás. O caso aconteceu por volta das duas horas desse sábado, do último sábado, né? Aqui nesse semáforo próximo à torre de TV. O motorista, depois de conseguir assaltar, fugiu do local. Ah, meu Deus. Pode voltar. A gente já entendeu a história, mas daqui a pouquinho a gente volta com você, tá, Tayane? Obrigado. Hoje é segunda-feira? Primeira segunda-feira do mês de abril, né? Não é dia da mentira. Vai ter que começar a semana. A gente vai ter que trabalhar. Mas vamos com fé em Deus que vai dar tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Nosso jornal já está no ar. Ô, gente, olha só. Mais um advogado aqui do Distrito Federal se envolveu numa situação chocante. Josué Caleb Ribeiro Santana, 28 anos de idade, foi preso depois de invadir um restaurante da Asa Sul e agredir os amigos da ex-namorada. E não parou por aí. Porque depois dessa agressão, a mulher foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Há confusão aí na tela. Que isso, gente? Derruba um ali atrás, bate no outro, a capa para tudo quanto é lado. Depois que ela registrou o boletim de ocorrência, esse homem invadiu a delegacia armado com uma faca e começou a gritar que não viveria longe dela. O que está acontecendo com os homens de hoje em dia? Maicon Leão, ele já tinha tido alguma atitude agressiva antes de aprontar essa última aí mais recentemente? Boa tarde para você. Já tinha sim, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasil, no jornalismo do SBT. Tanto que essa ex-companheira já tinha solicitado à justiça uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela. E entre esses amigos que estavam ali no restaurante, tinha inclusive uma testemunha desse processo. A companheira não estava lá, como a gente vê nas imagens, esses amigos estão sentados ali na mesa. Esse homem se aproxima, senta. Pelo que a gente vê no início, Malta, parece uma conversa. Só que essa conversa, ela vai aumentando o tom, inicia-se ali uma discussão. Tanto que um homem levanta para tentar evitar que ele agredisse essas mulheres que estavam ali. Mas não tem jeito, vira uma confusão. Ele começa a agredir esse homem com socos e começa essa correria, essa pancadaria que a gente vê nas imagens. Claro, a polícia acionada, toda aquela situação, o caso vem aqui para a DEAN, fica aqui na Asa Sul. Essa companheira, ex-companheira, ao saber do que aconteceu, também vem para a delegacia para reforçar, explicar o que já vinha acontecendo, que já tinha ali ocorrências sobre essas ameaças, agressões. Pouco tempo depois, Malta, esse homem chega aqui na delegacia. Ele chega, segundo os policiais armados, armado com uma faca, canivete, gritando à procura dessa mulher. Claro, os agentes da polícia civil, ao se depararem com essa situação, rendem esse homem. E aí ele começa a gritar. Primeiro, ele culpa a mulher por estar sendo preso. Diz o seguinte, já tinha falado para ela que preferia ser preso ou morrer ao ficar longe dessa mulher. Ele foi preso em flagrante nessa situação, Malta. Só que durante o próprio final de semana, ele passou por uma audiência de custódia e já foi colocado em liberdade. Aqui ao meu lado está o Daniel Keff, ele que é o advogado que representa essa ex-companheira. Que, inclusive, a primeira pergunta que a gente faz é como que essa mulher está depois de toda essa situação, doutor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os da SBT. Acho que a palavra que resume, a frase que resume a liberdade dele é a prisão dela. Nós estamos todos indignados e também surpresos com o resultado da audiência de custódia, onde havia uma medida protetiva que estabelecia um perímetro de distanciamento com uma sanção. A sanção poderia ser a prisão. Nós temos fotos, vídeos, testemunhas e vítimas da agressão. Nós temos a câmera de segurança da agressão. Nós temos a invasão da delegacia às 13h09 da manhã, invadindo com duas facas e um canivete e um pote com líquido desconhecido. Não sabemos que líquido era esse. Nós temos a delegada, a autoridade de plantão, dizendo que ele invadiu agressivamente a delegacia. Nós temos a policial que deu a voz de auto-identifique-se, pare, levante a sua blusa, que tirou da sua cintura as suas facas, que deu a ele a voz de prisão, algemou e colocou a ele na carceragem. Ela, na manifestação dela no APF, ela fala que invadiu agressivamente, que ele invadiu dizendo, a culpa é tua, você acabou com a minha vida, para mim é cemitério opapuda. Fecha aspas. E a minha cliente, uma cidadã, uma mulher, uma profissional, mãe, ela está presa e ele está livre. Doutor, muitas vezes quando a gente vê casos como esse, a gente pensa que é um relacionamento ali de meses, anos, mas nesse caso é um relacionamento de dias? A psicopatia, ela é inexplicável. Nós temos aqui um relacionamento de 15 dias. Em 15 dias na vida da minha cliente, onde ela, na esperança de um relacionamento afetivo, do amor, de um contato que todos nós exigamos na nossa vida, ela acreditando piamente com o seu coração disposto a isso, ela permite que alguém entre no seu coração, na sua vida, no seu seio familiar, e essa pessoa em 15 dias acaba com totalmente a estrutura dela, acaba com a estrutura psicológica, com a estrutura emocional, com a coragem de sair à rua. Ela está desde então presa em casa, ela não consegue sair. Hoje pela manhã na conversa com ela, ela está cancelando os atendimentos profissionais, pois ela tem medo de ir à rua. Não tem como garantir a ela a todo momento que se ela sair da casa dela, com a segurança da portaria, com a segurança armada do condomínio, que ela vai ter a garantia absoluta que ela retornar para casa. E ela é mãe. E a preocupação dela a todo momento está sendo firme. Esses 15 dias aí foram suficientes para ela perceber esse comportamento, sentir medo e querer pôr fim nesse relacionamento? Não só ela, como também as outras vítimas dele que nos procuraram. Já temos o contato de três, uma pessoa que foi prejudicada em assuntos diferentes desse, mas também foi prejudicada pela violência, a psicopatia. Nós temos duas ex-companheiras que entraram em contato e descreveram ir identicamente a tudo o que aconteceu. É quase que um padrão comportamental por parte desse agressor com as suas companheiras. E ela em 15 dias, ela pela experiência profissional, pela vivência, ela identificou os indícios desse comportamento e já tomou a decisão de pôr fim ao relacionamento, que foi o estopinho starter para todo esse absurdo, essa brutalidade que tem acontecido na vida da minha cliente. Doutor, acho que até para quem está em casa entender, então essa não foi a primeira vez que ele teve esse tipo de comportamento com uma ex-companheira. Então já existem outros registros dessa mesma forma com outras mulheres? Sim, e será levado aos autos também. Nós temos aí já o contato de duas ex-companheiras dele, que numa conversa por WhatsApp, já quando contam as suas histórias, elas se congruem, elas se fecham em espelho de forma, estabelecendo o padrão de comportamento, de entendimento para este agressor, de quanto vale a vida da sua companheira. A história por si só é assustadora, mas quando a gente vê essas imagens, que eu vou inclusive pedir para o nosso DTV colocar na tela de novo, dessas agressões ali dentro do restaurante, o que chama a atenção é que uma dessas pessoas que foi agredida ali, ela é uma testemunha no processo que pedia justamente a medida protetiva, que retratava esse lado violento desse homem? Na sexta-feira à noite, é comum dentro do meio advocatício ter as reuniões, onde sentam, conversam, debatem e o relacionamento social. Uma dessas pessoas nessa reunião, nesse restaurante, ela é a testemunha, uma das principais testemunhas, uma das que mais ajudou a construir esse arcabouço probatório, que deferiu então a medida protetiva em face, em favor da minha cliente, em favor da minha cliente, e quando ele chega ao restaurante sem ser convidado, apesar de ele alegar que foi convidado, mas não foi convidado, os registros das câmaras de segurança mostram que ele chegou bem depois da reunião do pessoal, ele sentou naquela conversa, nós temos os prints da conversa entre o grupo no privado dizendo, nós temos uma medida protetiva, ele não pode ficar próximo de mim, eu estou constrangida, eu estou com medo, tanto que os homens foram falar com ele, retira, tira aqui, não está legal, não está bem, ele saiu, depois dessa discussão verbal, em primeiro momento, saiu, a testemunha e as demais colegas que estavam no restaurante entraram em contato com a minha cliente, a minha cliente me acionou, fui recolher a minha cliente na residência dela, levei até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, comunicando a violação da medida protetiva, porque estende-se também as testemunhas. Durante o registro na 21ª DP, nós recebemos a ligação, nós recebemos os vídeos da brutalidade que aconteceu no restaurante, lá na 203 Sul, se eu não me engano, 213, né? Uma cena grotesca, surreal, onde entra, alegando legítima defesa, ele retorna ao ambiente, ele alegando legítima defesa, conforme estão nos vídeos e nos áudios, que legítima defesa é essa? Em que as pessoas estão sentadas, ele chega de forma agressiva, e ele vai para cima das mulheres, o colega advogado que estava presente no momento tenta estabelecer um perímetro de segurança, impondo uma mão à frente, ele alega que isso é o suficiente para justificar todas aquelas agressões, socos, chutes e pontapés, a quebradeira no restaurante, a insegurança que ele gerou para os demais clientes que estavam no restaurante, o prejuízo moral e da imagem do restaurante que ele gerou, tudo isso é justificável por um perímetro de segurança e porque ele não soube aceitar o pedido de afastamento, é isso? Eu acho que nós estamos aqui nitidamente percebendo, de forma irrefutável, não há justificativa para agressão, apesar de eu também já estar sabendo que alega que o nome da doutora testemunha não estava expressamente citado na medida protetiva, quer dizer que pelo fato do nome dela não estar expressamente na medida protetiva, justifica cada soco e cada chute, cada quebradeira que ele fez no restaurante? Quer dizer que se nós não estivermos com o nosso nome no papel, justifica que qualquer pessoa, em qualquer momento, nos agrida fisicamente? Esse é um questionamento que, quando você faz, é uma tentativa muito desesperada de tentar justificar o justificável e tentar chancelar ou abornar essas condutas de violação contra a mulher, contra o idoso, contra a criança ou contra qualquer outra pessoa. Mas esses mais sensíveis e mais vulneráveis que nós temos, essa pauta é importante, nós não podemos permitir que esse tipo de narrativa crie corpo e crie espaço dentro da nossa sociedade. Não há justificativa para o que foi feito. Foi pedido, retira-te daqui. Conversa-se nos autos. E ali houve todas aquelas cenas absurdas, grotescas, que envergonham a nossa cidade e a nossa sociedade brasileira. Doutor, obrigado pela participação do senhor no SBT Brasília. É isso, Malto, que a gente fica aí, é vendo a situação que eu... A própria resposta que o advogado disse no início da entrevista, de que a liberdade deste homem significa simplesmente a prisão dessa mulher, que agora não tem sequer coragem de sair de casa por conta do medo. Maicon, se não tiver aí a sua mão de bate-pronta, a gente traz daqui a pouquinho, que eu peço aqui a ajuda da produção. Mas a OAB se manifestou com relação a esse advogado? Você tem essa informação para a gente? Sim. Sim, Malto, a OAB emitiu uma nota, claro, repudiando toda essa situação. Estou só a pegando aqui. Agora já estou com ela aqui. A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu presidente, vem a público manifestar o seu repúdio e indignação diante do caso ocorrido na quadra 203 da Asa Sul, em que um homem identificado como Josué Ribeiro Santana, e que, segundo a reportagem, é advogada, agrediu clientes, funcionários de um restaurante. A nota diz ainda, Malta, que essa atitude é inadmissível e contrária aos valores éticos e morais que regem a profissão. Diz que todo advogado tem o dever de zelar pela sua conduta, mantendo sempre um comportamento respeitoso e digno, tanto no exercício da advocacia quanto em sua vida pessoal. A OAB reforça que não tolera atitudes violentas e desrespeitosas. Tais comportamentos são incompatíveis com a postura que se espera de um profissional, e que tem como objetivo defender os direitos e interesses de seus clientes. E que eles vão verificar o ocorrido e propor a apuração do caso junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF. Claro, é o que a gente espera, né, Malta? Para a gente concluir, Maicon, significa que essa moça foi até a delegacia registrar a violação da medida protetiva, foi agredida, os amigos foram agredidos, ele tentou entrar na delegacia com uma faca para matá-la e ele, neste momento, está em liberdade. É isso, Malta. No primeiro momento, lá no restaurante, essa ex-companheira, ela não estava, mas como a gente já adiantou, uma das testemunhas desse processo estava lá, foi agredida, e aí, depois dessa situação, ele vem até a delegacia, armado com duas facas, um canivete, um líquido que não foi identificado ainda, e qual seria a intenção desse líquido. E aqui na delegacia, ele é bem claro ao culpar essa mulher e dizer que preferia morrer ou ser preso, mas que não ficaria longe dela. Tá, para terminar, se o advogado Daniel puder nos ajudar a esclarecer, o que é na lei que impede que esse homem continue preso? Por que que é essa mulher que tem que estar cercada de proteção a partir de agora, se o selvagem é o outro que é o agressor? Excelente pergunta. Esse é um questionamento que todos nós fizemos. Se nós temos uma medida protetiva, que é o quê? Quando o Estado diz, eu vou ser bem rápido, nessa investigação aqui, dessa acusação, desse posicionamento sobre essas agressões, como eu não fiz parte, faz o seguinte, você fica no seu lado, você no seu lado, distanciamento mínimo. Não aproxima-te. Caso aproximardes, você terá tal sanção. Essa sanção pode ser a prisão. Para comunicar essa violação da medida protetiva, nós temos que chegar a uma autoridade policial, comunicar, que fará o registro do fato, apresentamos então aos autos. Levamos as provas e o juiz do caso vai decidir. Nós temos ali as elementares da violação da medida protetiva, nós temos os vídeos das vítimas da agressão, nós temos o testemunho, a manifestação nos autos da autoridade policial, as câmeras da DEA, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde foi invadida agressivamente por um homem descompensado, um homem irracional, passadas largas, peito estufado, braço aberto, com duas facas na cintura. Tudo isso levado aos autos e a magistrada entendeu que não haviam elementares suficientes para mantê-lo preso. A pergunta que todos nós estamos fazendo, como homens e mulheres do direito, operadores do direito, é o que faltou para essa magistrada entender que é necessário, é prudente e é vital que esse cidadão, esse homem que está sendo acusado pelos fatos e tem todo o direito a ampla defesa contraditório, mantivesse preso preventivamente. Pado, com a sua... Ele está me ouvindo, não está, Maicon? Sim. Daniel, eu estou preocupado com a sua integridade física, com a integridade física da sua cliente, dos amigos que estavam no restaurante e de todas as pessoas que estão tratando desse caso, inclusive dos agentes da delegacia que a receberam ali para registro da ocorrência e eu fico aqui realmente perplexo junto com os nossos telespectadores porque fica muito difícil a gente convencer as pessoas de que o errado será punido no Brasil se depois de uma atitude como essa, esse homem é mantido em liberdade. Então, assim, eu só me compadeço, desejo que você se mantenha em segurança porque é uma pessoa que não está medindo o mínimo de juízo mental, parte para cima de todo mundo agressivamente. Perdeu totalmente o senso. É um absurdo o negócio desse. E, assim, a gente fica aqui realmente perplexo... Eu gostaria de fazer um registro. Pois não, pode falar. Não quero te cortar, com todo o respeito, mas aproveitando o alcance do teu canal, deixar um registro de agradecimento e de louvor pela coragem das mulheres que atuam na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Quem salvou a minha vida, a vida da minha cliente, foi a agente policial que estava encostada no balcão e percebeu a entrada dele e prontamente tomou as devidas medidas para manter o distanciamento e a nossa segurança. Se não fosse a atenção, a prudência, o profissionalismo dessa gente extremamente preparada, a história teria sido outra. Daniel, você acredita que, pela brutalidade com que ele avançou para o interior dessa delegacia, armado com duas facas, se elas não estivessem atentas, vocês dois, você e a sua cliente, poderiam ter sido golpeados com uma faca ali no interior da DP? É uma possibilidade extremamente válida na sua especulação, dada em vista a todos os fatos que predecederam. Ou seja, nós vemos uma violência, uma agressividade, a troco de que ele entraria três horas da manhã na delegacia portando duas facas para conversar com a minha cliente? Para se aproximar e alegar o que, sendo que tem uma ordem estabelecendo que ele não deveria se aproximar. Nós entendemos que sim, se não fosse a atenção dessa agente policial civil, que, hoje eu digo, ela foi o fator diferencial entre os rumos que as histórias tomaram. Poderia ter sido outro, se ela não estivesse atenta. A essas policiais, o nosso agradecimento também de público aqui no SBT, a gente precisa se unir como sociedade. E eu lamento muito que ao judiciário falte sensibilidade nesses momentos de entender que esse homem, não estando restrito na sua liberdade, ele impõe risco de vida a uma série de pessoas que estão envolvidas nessa história. Isso é muito lamentável. Fica muito difícil convencer o nosso público, especialmente aquele que, por razões da vida, talvez seja leigo, talvez não entenda tanto de lei. É muito difícil convencer essas pessoas de confiarem na justiça se os fatos que a gente traz no noticiário são esses. de um judiciário insensível, que assiste a imagens como essa, que ouve a narrativa absurda da atuação desse advogado e que entende, por fim, que está tudo bem liberá-lo. Quem é que está presa nesse momento? É a cliente do Daniel. É o Daniel que tem que ficar se preocupando com a segurança. São todas as pessoas que noticiam esse fato. Por quê? Porque a uma magistrada não ouve a conclusão de que esse homem tinha que ser... Falta fazer o quê para ser preso? E isso é muito difícil, viu, Daniel? Nos casos que a gente noticia aqui corriqueiramente, porque normalmente a gente só vê um agressor de mulher sendo definitivamente colocado atrás das grades quando ele já tirou aquilo que não volta, que é a vida dela. Então, aqui no Brasil, a gente tem esperado o pior, a pior das tragédias acontecerem para tomar um mínimo de providência. Isso é falta de responsabilidade, precaução, coerência, empatia com a vida dessas outras famílias. Nosso jornal está à disposição. Durante a semana, se você tiver outras informações para compartilhar com o nosso público, você é mais do que bem-vindo. Obrigado também, viu, Maicon, pelas informações. Eu agradeço demais e parabéns pelas tuas palavras. Tu fostes mais que perfeito na análise do caso. E a grande pergunta que a sociedade brasileira, a sociedade brasileira tem que fazer é o que faltou. Nós precisamos tomar atitudes com políticas públicas, realmente, além de papéis, mas que sejam eficazes na prática, na proteção daqueles que estão com a sua vida, a sua integridade em risco. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho e pela tua sensibilidade. Obrigado, Maicon. Deixa eu falar um negócio para vocês que estão aqui com a gente agora. É o momento, tá, de mandar mensagem para o seu deputado distrital, que você elegeu, para o deputado federal do Distrito Federal, que você colocou lá no Congresso Nacional, e dizer o seguinte, algo precisa ser feito com urgência. A violência contra a mulher, obviamente, ela não é fácil de ser combatida, porque a gente pensa, é policiamento? Não tem como colocar uma viatura de polícia na casa de cada mulher que habita o Distrito Federal. Porque se o homem planeja o crime na surdina, eventualmente ele pode driblar toda a rede de proteção em volta dela e cometer o crime, porque ele é um monstro, ele está atrás de cometer aquele crime. Agora, nós estamos assistindo a um caso que o homem demonstra agressividade, ele é barrado na agressividade. Eu estou vivendo aqui agora um déjà vu, eu confesso para vocês, sabe aquela impressão que você tem quando você está vivendo um negócio que parece que está repetindo na minha vida e eu estou vivendo de novo? Porque eu estou aqui com a nítida impressão que nós já tratamos de outros casos que homens chegam com faca na cintura e alegam para a polícia que estava querendo só conversar com a mulher. Você já ouviu essa história também? Porque eu estou aqui achando que eu estou num déjà vu. Não, é um caso novo, não é repetido. E aí, diante dessa situação aí, de um homem que sai batendo em todo mundo dentro de um bar, a conclusão é que esse homem não fica preso? Olha, se faltou ao judiciário uma lei mais dura na qual a juíza pudesse se basear para esse homem ficar preso, então que a gente endureça as leis. Não há outro caminho. Este homem foi parado a tempo antes de tirar a vida da cliente dele. O que ele está fazendo solto, ninguém compreende e ninguém aceita. Não adianta a gente ficar aqui todos os dias tratando desses temas, nós aqui conversando na hora do almoço na televisão, se a gente não fizer alguma coisa, por exemplo, pressionar os nossos representantes eleitos para que eles tomem alguma providência. ah, eu preciso, você que está em casa precisa que aquelas pessoas que a gente elegeu para nos representar façam o seu trabalho. Nem que seja endurecer a lei, nem que seja provisionar dinheiro num orçamento que crie uma carceragem específica para agressor de mulher, mas algo precisa ser feito. A gente tem que fazer eles nos escutarem, porque o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Vou trocar aqui agora de história, porque essa também é um negócio impressionante, sabe? Um homem tentou roubar uma moto na Asa Sul, a vítima reagiu, atirou no assaltante, que em vez de desistir, você sabe o que ele vai fazer? Um outro roubo. Nas imagens feitas por pessoas que estavam no local, é possível ver o homem mancando e indo em direção ao carteiro que está em uma motocicleta. Ele sobe em cima da moto e tenta roubar a vítima, que acelera e consegue escapar. Chama a polícia aí, chama a polícia, chama a polícia. De acordo com a polícia militar, o homem tem 30 anos e estava armado com um revólver calibre .38. Ele tentou roubar a moto de um homem. A vítima teria reagido a uma tentativa de assalto e feriu o ladrão com um tiro na perna. Ele se jogou no chão e tentou esconder a arma que ele possuía. Porém, ele foi localizado pelos policiais militares e foi abordado, identificado e preso. A polícia levou o homem ferido para o hospital de base. Depois de medicado, foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia da Asa Norte e deve responder por tentativa de roubo. E eu lamento muito que esse advogado tenha sido mantido solto e não tenha recebido a dureza da punição que ele merecia, porque quando a gente não faz isso, o próximo passo é ele realmente cumprir com aquilo que ele tem vontade de fazer, que é matar essa mulher, que é o caso que a gente traz aqui agora. Mais um dia que, infelizmente, a gente noticia aqui no nosso jornal um feminicídio. Dessa vez foi no Novo Gama, Gilene Paulo de Souza, 36 anos, uma mulher que foi atingida com golpes de faca pelo companheiro. Ela chegou a ser levada ao hospital de base, mas não resistiu. É a Kátia Gomes quem tem os detalhes para a gente. Eles já tinham algum histórico de violência nesse relacionamento, Kátia? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, até então, ninguém sabia que a Gilene, Paulo, estava sendo vítima, sim, de agressões. A família só foi descobrir um dia antes do crime, porque um dos filhos dela, de 14 anos, dormiu na casa onde ela morava com esse companheiro. E ele ouviu o homem fazendo ameaças contra a Gilene. E ele chegou até a contar para a mãe da vítima que ela estava sendo ameaçada. Só que não deu tempo de agir, de fazer nada, isso foi de sexta para sábado. Quando foi no sábado à noite, a Gilene acabou sendo assassinada pelo companheiro. Ela foi esfaqueada no sábado, ela chegou, primeiro foi levada para a UPA, aqui de Novo Gama, da UPA, foi transferida para o Hospital Regional do Gama e de lá foi levada para o Hospital de Base. No domingo de manhã, os médicos confirmaram o óbito da Gilene, uma mulher de 36 anos. Eu estou aqui, Malta, com a mãe dela, se chama Francisca de Souza. Ela estava me contando toda a batalha que ela viveu durante todos esses anos, porque a Gilene, ela sofria de esquizofrenia. Então, assim, por conta da doença, ela não sabia dessa doença até os 30 e poucos anos, ela demorou muito a receber esse diagnóstico e, por conta da doença, ela acabou entrando ali no mundo de álcool e drogas. Então, a mãe dela já sofria, já vinha com vários problemas com a filha, infelizmente, ela acabou se envolvendo com esse homem, não teve ali um certo discernimento para separar o que era certo e o que era errado e acabou sendo vítima. Não foi isso, dona Francisca? Foi isso. A senhora estava me contando, infelizmente, a sua filha, por conta da doença mesmo, ela tinha uma certa inocência. Tinha, tinha. Ela tinha uma certa inocência porque o seguinte, além dela fazer o uso de droga, que ela também veio passar a usar droga já depois de uma certa idade. Na adolescência, ela não usava droga, não. Aí ela começou, já acho que depois de seus 25 anos, por aí, foi que ela começou a usar droga. Ela já era mãe dos três filhos dela. Ela sofreu muito, com marido e com muitas coisas na vida. Aí teve a separação dela, que ela morava na Bahia, veio embora, ficou sem os filhos, deixou os filhos lá. Eu peguei o pequeno, o Gustavo, de 14 anos, para cuidar, peguei ele de 4 anos, cuidei dele até quase os 14, 13 anos, porque foi contar o pai. Aí ela tinha uma vida muito sofrida, muito sofrida mesmo. Toda vida foi sofrida a vida dela. Aí depois da separação do casamento dela, ela ficou transtornada. Foi de quando começamos a entrar em tratamento com ela, psiquiatra, psicóloga, mas ela ia quando queria, ela dizia que já que tinha recebido um laudo de louca, os médicos eram quem tinha que vir e consultar ela em casa. Era essa a noção dela. Aí arrumou esse companheiro, há poucos meses. Quatro meses e ela já morava com ele? Já, ela não tinha noção não, se o cara conhecesse ela nesse momento, e chamasse ela para ir para onde quisesse, eu para morar junto, ela já dizia que estava casada. Era o marido dela. E pronto, e ela ia. ela ia. A senhora não sabia, mas ele já vinha agredindo a sua filha? Ele já vinha agredindo ela, e eu não sabia, mas tinha alguém que sabia, né? Mas eu acabei descobrindo pelo meu neto, o filho dela, o Gustavo, de 14 anos, que passou a frequentar a casa dela, a dormir lá. tinha o quê? Umas, umas, quatro vezes, quatro final de semana que ele veio e seguido. E nessa última semana, que ocorreu esse crime, ele descobriu, acordou com ele, aprisionando ela dentro de casa, com a faca, e dizendo que ia matar ela, que o Gustavo ia acordar, ia ver a mãe esfaqueada, e com a faca enfiada no peito, e ele ouvindo tudo, e não podia fazer nada, porque ele era apenas uma criança de 14 anos. Ontem ele chorava e dizia, vovó, não consegui defender minha mãe. Eu falei, meu filho, não, não se, se culpe, porque você é apenas uma criança que não é criada no meio de bandidagem. Ela já até chegou aqui com marcas roxas, mas sempre negou que estava sendo agredida. Agora me conta, dona Francisca, no dia, no sábado, no dia do crime, ela tinha saído da sua casa, e aí, como é que a senhora recebeu essa notícia? Olha, foi um choque muito grande, de saber que minha filha estava caída no chão, esfaqueada pelo próprio companheiro, porque ela dizia amar, que ele falava que amava ela, que queria casar com ela, que ela era a mulher da vida dele. Ele cansou de falar isso para mim. Eu digo que Jesus abençoe, que vocês dêem certo, eu torço para que vocês vivam bem e sejam felizes. Mas não ajudei de minha filha, se não der certo, devolva minha filha, minha filha tem problema, e eu sou acompanhante dela, e eu não quero que ajudei de minha filha, não. O que é que ele fez? A primeira oportunidade, ele tirou a vida de minha filha. A senhora sabe dizer o que aconteceu naquele momento? Teve uma discussão? O que foi? Não, acho que não teve nem discussão, não. Ela saiu para vir embora para casa. Quando ela fez a virada na rua, ele falou, você não vai para casa não, vamos, vim te buscar para ir para casa. Aí, eu não sei se ela respondeu para ele que não ia, aí ele abraçou ela, pegou, botou a mão na cintura dela, como se estivesse abraçando ela para levar para casa e enterrou a faca debaixo do braço dela. E aí, ligaram para a senhora? Como é que a senhora ficou? E aí, me ligaram e disseram que ele tinha esfaqueado ela. E ela estava sendo socorrida, e eu saí daí igual uma louca, correndo, aí a própria pessoa que tinha socorrido ela já vinha à minha procura, já encontrei ali no meio da rua, e me jogou dentro do carro e me levou para lá, para a UPA, e que eu cheguei lá toda cheia de sangue, eu sentei no banco onde levou minha filha e minha roupa ficou cheia de sangue. Mas eu não pensei que minha filha fosse perder a vida. Está difícil para a senhora falar, a gente entende, deixa a senhora respirar um pouquinho, vamos respeitar a dor da senhora. Malta, eu vou voltar com você no estúdio e olha, o corpo da Gilene ainda não foi liberado, então, por enquanto, a família não tem informações de quando será o enterro. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cátia. Deu um abraço nessa mãe por nós. A gente fica aqui sem saber o que diz, né, gente, porque é uma notícia mais trágica que a outra, de histórias que a gente fica se perguntando como resolver o problema. Só sei que, nesse caso, a menina já tinha chegado com marca roxa e matou uma outra vez e nada aconteceu com esse agressor. Na verdade, é isso. Quando uma pessoa faz um pequeno mal e nada lhe acontece, ela começa a querer fazer um mal maior. Se nada lhe acontece, ela faz um mal ainda maior. Termina tirando a vida de alguém porque em nenhum momento desse processo todo, dessa escalada de brutalidade, ele foi, de alguma maneira, sancionado, punido, reprimido, detido, preso. Um motorista atropelou dois ciclistas no início do Lago Norte. Uma das vítimas está fora de perigo. A outra continua internada no hospital de base e está em estado grave. O acidente foi no Lago Norte. O motorista desse carro preto atropelou dois integrantes de um grupo de pedal de Brasília. As bicicletas ficaram retorcidas e caídas no chão, mostrando a gravidade e o impacto da batida. O homem, de 47 anos de idade, foi encontrado desorientado, mas consciente, com corte na cabeça e dores na cervical. Já a mulher, que não teve a idade divulgada, estava inconsciente, com dificuldade respiratória, sangramento no nariz e ouvido, traumatismo crâniano grave e suspeita de fratura na base do crânio e na coluna. Eles foram transportados pelo corpo de bombeiros para atendimento com prioridade aqui no hospital de base. Tudo ocorreu na saída do Eixão Leste, após a ponte do Bragueto. O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento do corpo de bombeiros e da polícia militar. A PM realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O caso está sob investigação da nona delegacia de polícia do Lago Norte. O homem teve alta neste domingo mesmo. Segundo familiares, a ciclista tem 35 anos e permanecia sedada e entubada durante a tarde à espera de um diagnóstico do neurocirurgião. A coordenadora de comunicação da organização não governamental Rodas da Paz destaca a importância da necessidade de uma estrutura adequada para as bicicletas circularem nas cidades. A decisão política precisa ser a de criar um sistema cicloviário. O que é sistema? Sistema interligar a ciclovia, dar manutenção à ciclovia, instalar no caminho do ciclista semáforos com botoeiras para ele fazer travessias seguras, finalmente regulamentar o uso de paraciclo em comércios, em estabelecimentos de ensino, em locais de trabalho, para que a bicicleta seja consagrada e protegida como meio de transporte. Agora susto na BR-080 lá em Braslândia. Uma mulher perdeu o controle do carro depois de colidir com um caminhão na rodovia. Ela perdeu o controle da direção e foi parar num barranco perto da via. A mulher foi transferida para o Hospital Regional de Ceilândia em situação de saúde estável, mas com lesões no tornozelo e nas mãos. O homem motorista do caminhão não ficou ferido. Pessoal, escuta essa história agora. Um ladrão foi flagrado assaltando o motorista de uma Ferrari aqui no Eixo Monumental pertinho da Torre de TV. Pode rodar as imagens para a gente ver. Esse homem estava parado ali no semáforo aparentemente, o motorista da Ferrari, quando chega o criminoso em uma moto e anuncia o assalto. Ele tira uma arma da cintura. Olha ali. Gente, em plena luz do dia, né? E ali o carro conversível a pessoa fica mais exposta mesmo. Tira uma arma da cintura, aborda... Eu vou te falar um negócio. Eu nunca vi uma cena dessa aqui no centro de Brasília, né? Isso aí a gente olha para um registro como esse e pensa, meu Deus, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio de Janeiro. Não, aconteceu aqui, no centro da capital. O que esse bandido queria era o Rolex do motorista, um relógio aparentemente caro, mas aí o ladrão acabou se dando mal porque, embora o homem realmente estivesse numa Ferrari verdadeira, parece que o Rolex era falsificado. Tayhane Mello tem os detalhes para a gente. É com você, Tayhane. Pois é, Malta, se ele achou que ia assaltar um motorista em plena luz do dia aqui no eixo monumental e ainda descolar um Rolex, ele realmente se enganou. Quem registrou todo esse caso foi um outro motorista que estava logo atrás. O caso aconteceu no último sábado por volta das 2 horas da tarde aqui nesse semáforo ao lado da Torre de TV. Depois de conseguir assaltar o motorista, ele saiu disparado e fugiu do local. O caso foi tão inusitado aqui em Brasília que a vítima disse à polícia que achava que era uma brincadeira justamente por estar ao lado de um ponto turístico tão famoso aqui de Brasília. Por isso, e também por estar indo viajar no dia do ocorrido, a vítima não foi à delegacia e nem realizou o registro de forma virtual, mas se comprometeu com a polícia de que quando retornar à Brasília vai fazer o registro. Mesmo com susto, o motorista não se importou, né? Porque o relógio na verdade era falso. Imagina só a reação desse criminoso depois de saber que o Rolex na verdade era falso. Imagina só isso, Malta. Volta com você. É, que coisa, né? Eu fico mais assustado com o fato mesmo de um assalto à mão armada ali com arma de fogo em plena luz do dia num lugar que a gente não está muito acostumado. Aliás, uma cena como essa, você que mora aqui em Brasília sabe que isso é raro de se ver, porque o centro aqui da cidade é muito policiado e esse tipo de assalto especificamente numa região movimentada em plena luz do dia é algo que a gente não vê, alerta para as autoridades do Distrito Federal do que está acontecendo e quem sabe com essas imagens feitas por uma outra pessoa que estava querendo filmar a torre de TV mas acabou flagrando o assalto pela placa da moto que se chega a esse pandido que praticou o assalto ali para quem quisesse ver. O motorista de um ônibus foi ferido na cabeça e no pescoço depois que a janela do carro quebrou atingida por um pedaço de ferro. Ele passou por cirurgia no HART que é o hospital de Itaguatinga levou mais de 200 pontos e foi liberado. Mas agora fica a pergunta de onde surgiu esse ferro? Segundo testemunhas o objeto que atingiu o ônibus seria a lâmina de uma roçadeira que estava na área verde próxima à pista onde o ônibus estava parado. O motorista foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital de Itaguatinga pelo SAMU. Segundo os bombeiros a dinâmica do acidente não pode ser confirmada porque no momento do atendimento não tinha nenhuma equipe com trator ou roçadeira por perto. Nas redes sociais usuários relataram o medo desse tipo de equipamento e vários casos de carros danificados por objetos lançados pelas roçadeiras. Veja este Uma pedra acertou o vidro de trás do meu carro. Graças a Deus a película segurou os estilhaços e não tinha ninguém do lado do vidro. Outra pessoa teve até um óculos de sol atingido por uma pedra. A nova CAP informou que não recebeu a notificação de nenhum acidente com roçagem no Pistão Sul. A equipe terceirizada de poda estava atuando do lado contrário da pista onde o motorista foi atingido. Além disso, as equipes utilizavam a tela de proteção durante o serviço. Em nota, a empresa São José disse que está dando toda a assistência necessária a esse funcionário. Agora, nem todas as equipes usam aquela tela de proteção, né, gente, em volta. E aí acaba sendo um perigo porque já há relatos comprovados de acidentes que são causados por essas máquinas que ficam ali aparando a grama nos canteiros. E essa situação não é de hoje. Há 27 anos, a vida do José mudou de uma hora para outra. E desde então, ele só consegue enxergar com um dos olhos. Tudo isso porque ele foi atingido por um parafuso que se soltou de uma máquina da nova CAP que cortava grama no Eixinho Sul. Eu vinha descendo a comercial acho que na 111 para acessar o Eixinho o Eixinho de cima parei o carro vinha um trator com a roçadeira cortando o canteiro central ali do Eixinho e jogou um parafuso e acabou acertando o meu olho. Foi uma pancada forte eu tive problema fui encaminhado para o hospital e aí tive várias cirurgias e acabei que hoje eu estou bem está tudo tranquilo já tem muito tempo mas acabei perdendo a visão perdendo o olho. Esse serviço nos gramados do DF é feito para manter o paisagismo e evitar a proliferação de animais mas há riscos. No Guará o Vinícius estava saindo de carro no mês passado quando uma máquina de cortar grama arremessou uma pedra na direção do veículo dele. Agora ele tenta ser ressarcido pela nova CAP para compensar o prejuízo. Eu estava abrindo na pauta do carro a pedra atingiu a minha mão atingiu o vidro do carro estourou do vidro e o susto foi muito grande e hoje quando eu passo ao lado desses carrinhos das pessoas trabalhando fazendo limpeza a gente fica com bastante medo. E os casos de acidentes não param por aí. No dia 24 de fevereiro um adolescente de 13 anos sofreu uma fratura no maxilar após ser atingido por um estilhaço jogado por cortadores de grama Gabriel Lemos estava sentado próximo a uma faixa de pedestres quando foi atingido no rosto ele precisou passar por uma cirurgia Segundo a nova CAP por mês as equipes roçam cerca de 165 milhões de metros quadrados no DF e depois dos últimos acidentes envolvendo o serviço de limpeza os funcionários foram convocados para passar por um processo de reciclagem Reunimos todas as empresas envolvidas nisso todos os servidores estão passando por reciclagem estamos ampliando o número de equipamentos de segurança o número de tela e treinamento para que realmente evite esse tipo de acidente que não é isso que nós queremos E a nova CAP também explica como proceder em caso de acidentes Faço um registro no telefone da ouvidoria no 156 nós vamos tomar todos os cuidados necessários todas as medidas necessárias para ressarcimento e é mais um dado que a gente possa trabalhar com isso para evitar qualquer tipo de acidente futuro Do noticiário nacional pra gente o ministro da fazenda Fernando Haddad segue discutindo e defendendo as novas regras para controlar os gastos públicos as medidas que ainda estão em elaboração dividem os economistas A rodada de conversas foi um pedido do presidente Lula O presidente então orientou que antes do anúncio oficial fossem feitas algumas conversas importantes com os presidentes das duas casas com os líderes com alguns economistas que não fossem de mercado para evitar contagem informação privilegiada essas coisas que a gente tem que resguardar Após o encontro na residência oficial da presidência do Senado Rodrigo Pacheco disse em uma rede social que o Congresso deve promover a discussão para assegurar os investimentos nas áreas de saúde educação infraestrutura e projetos sociais sem deixar de assegurar a sustentabilidade nas contas públicas Já o vice-presidente Geraldo Alckmin falou em um evento do BNDES no Rio de Janeiro que o projeto vai considerar o tamanho da dívida pública e o crescimento da economia Segundo Alckmin a medida vai permitir a redução da taxa de juros Uma medida inteligente bem feita que vai trazer bastante segurança na questão fiscal Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e de outro lado quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos Mas nós acreditamos no bom senso e que a gente vá com a nova ancoragem fiscal superar essa dificuldade Fernando Haddad deve se reunir nesta terça-feira com o ministro da Casa Civil Rui Costa que tem a missão de organizar os anúncios feitos pelo governo A intenção é que a nova regra fiscal seja divulgada até o fim de semana antes da viagem oficial de Lula para a China Vou te falar uma coisa é um negócio para a gente ficar chateado mesmo porque uma taxa de juros tão alta impacta a economia globalmente mas por exemplo impacta aquela pessoa que quer pegar um crédito de financiamento imobiliário para ter uma casa própria que a coisa mais importante que uma família pode ter estou falando das famílias trabalhadoras porque tem aquela conversa assim aluguel vale mais a pena claro que vale mais a pena para quem tem um milhão de reais investido que está ganhando com juros que está ali vendo o dinheiro render sem precisar trabalhar agora para a pessoa que trabalha mesmo ter um teto é fundamental e essa pessoa hoje for ao banco para tentar conseguir um financiamento imobiliário o negócio está terrível hoje pela manhã falando em política nacional o presidente Lula teve a primeira reunião com os ministros depois do diagnóstico de pneumonia leve semana passada teve o cancelamento da viagem para a China aquela coisa toda que você acompanhou o presidente adiou vários compromissos por causa da doença a viagem da China foi o que chamou mais atenção e o André Anelli está com a gente ao vivo André qual foi o motivo da reunião hoje o Lula já está bem de saúde de tudo como é que está boa tarde para você já está bem sim Malta muito boa tarde para você boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília primeira edição de acordo com o próprio presidente e com a Casa Civil a reunião de hoje serviu como base para um próximo encontro entre ministros que deve ser realizado na segunda-feira da semana que vem na ocasião o Palácio do Planalto deve fazer um balanço de forma generalizada das principais medidas já adotadas nos primeiros 100 dias de governo também devem ser anunciadas as prioridades políticas para os próximos meses hoje durante a abertura da reunião com os ministros que nós acompanhamos Lula disse que o Brasil vai crescer mais do que os pessimistas esperam essa declaração foi dada horas depois que o mercado financeiro divulgou uma previsão do crescimento do PIB abaixo de 1% para 2023 e no final de semana uma pesquisa do Datafolha também apontou aumento do pessimismo da população sobre a política econômica do governo para 26% dos entrevistados ou seja uma em cada quatro pessoas a situação econômica do país vai piorar ainda mais nos próximos meses Lula porém diz que o clima é de otimismo entre os ministros a principal aposta é como a gente viu o arcabouço fiscal o conjunto de regras que substitui o teto de gastos para o controle das contas públicas as medidas foram anunciadas na semana passada e tiveram uma recepção inicial considerada positiva pelo mercado Lula disse ainda que deve anunciar um plano de parceria público-privada para investimentos no país mas não deu detalhes da iniciativa outra aposta do governo é que a retomada de programas sociais aumente o consumo e impulsione a economia Malta Obrigado André os concursos públicos estão de volta as novas vagas oferecidas devem aquecer o mercado de trabalho no Brasil e a depender do cargo tem salário que chega a 30 mil reais por mês tem muito candidato já de olho nas vagas Tamires é candidata a uma das novas vagas de trabalho no setor público ela sabe que a concorrência é pesada por isso estuda todos os dias para alcançar uma boa colocação e ser aprovada no concurso ela está de olho numa vaga do Banco do Brasil eu estudo de segunda a sexta três horas por dia e de sábado eu estudo oito horas sábado e domingo sempre oito horas de estudo segunda a sexta como eu trabalho no horário comercial eu chego na minha casa e só tenho três horas de estudo então é mais voltada para a resolução de questões e aos finais de semana eu consigo rever toda a matéria fazer resumo e também me dedicar a algumas questões Guilherme quer entrar na polícia civil e também não mede esforços para alcançar o tão sonhado emprego público desde janeiro estudando e aí é o tempo que eu tenho chego em casa do serviço nove, dez, onze não tem horário certo e aí o tempo que eu tenho eu vou tentar aproveitar a boa notícia para quem entrou de cabeça nesse mundo de concursos públicos é a verba de mais de 16 bilhões de reais aprovada no orçamento federal desse ano só para a criação de novas vagas do serviço público isso significa quase 60 mil novos cargos federais por isso é bom ficar bem alerta para não perder a chance de bom emprego a professora de economia da fundação Getúlio Vargas em São Paulo Carla Bene explica por que tanta gente luta por um emprego no setor público esse trabalho do servidor público é um trabalho com uma estabilidade com toda uma estrutura que acaba dando uma qualidade melhor de vida para a pessoa que passou no concurso os concursos públicos voltam depois de ficar parados durante a pandemia para esse ano a previsão é de 400 editais dos governos federal estaduais e municipais são mais de 100 mil vagas distribuídas em vários níveis da administração e empresas públicas os salários são variados mas alguns são bem convidativos e podem chegar até 30 mil reais essa escola preparatória para concursos públicos que fica no centro de São Paulo já sente o aumento na procura por quem está interessado nas novas vagas do setor público nós temos agora candidatos cada vez mais engajados nós percebemos que depois da pandemia eles voltaram mais preparados para o processo porque viram que durante a pandemia não tinham emprego ou que perderam seus empregos então o serviço público acaba entrando como uma alternativa definitiva para essa situação para você que está procurando uma oportunidade de emprego com carteira assinada atenção uma empresa de recursos humanos que faz contratações para empresas privadas está oferecendo 30 vagas para você que mora aqui no Distrito Federal e no entorno essas vagas são para vendedor externo e os salários variam de mil a cinco mil reais não é preciso ter experiência é exigido somente que o candidato tenha ensino médio completo se você se interessou por alguma dessas vagas mande o seu currículo para o e-mail que está aqui na tela vagas.kbconsultoria arroba gmail.com outra vez vagas.kbconsultoria arroba gmail.com agora falando sobre saúde o Sistema Único de Saúde o SUS tem estoque para apenas um mês de canetas de insulina usadas no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 a escassez dessa medicação foi descoberta durante uma auditoria do Tribunal de Contas da União o governo agora deve fazer uma licitação de emergência para garantir a compra do produto Ítalo começou a perder peso e passava mal chegou a ficar internado e há dois meses veio o diagnóstico diabetes tipo 1 o menino passou a tomar insulina diariamente estou tendo uma vida normal porque estou tomando remédio direitinho com 7 anos ele já sabe que o tratamento daqui para frente é obrigatório na doença o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina hormônio que regulariza a quantidade de açúcar no sangue por isso a necessidade de aplicações diárias junto às refeições de manhã na hora do café da manhã e se tiver alta aplica regular e também de noite no café da noite e no almoço a mãe do Ítalo só tem mais estas duas canetas de insulina para usar até o fim do mês desempregada não pode arcar com os gastos cada medicamento custa cerca de 40 reais ela assentiu o desabastecimento nos postos de saúde no posto você faz as vezes não tem as vezes tem e tem um grupo de mães que ajuda essa vez eu fui não tinha o Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de pessoas com diabetes quase 17 milhões segundo o ministério da saúde de 5 a 10% desse total são casos de diabetes tipo 1 mais comum entre crianças e adolescentes os pacientes perdem peso sentem fraqueza e sede constante os adultos costumam ser diagnosticados com diabetes tipo 2 doença marcada por infecções e alterações na visão com o pedido médico a caneta da saúde como é chamada pode ser adquirida de forma gratuita mas uma auditoria feita pelo tribunal de contas da união constatou que o estoque do SUS cerca de 190 mil unidades para todo o país só será suficiente para este mês foi o congresso nacional que pediu uma averiguação para identificar possíveis irregularidades quase um milhão de doses tiveram que ser descartadas o caso se agravou a partir da pandemia porque os pacientes não conseguiam as prescrições médicas eles não tinham a documentação para retirar as insulinas e as insulinas foram se amontoando nos estoques e elas foram incineradas a especialista que tem diabetes espera que o Ministério da Saúde dispense as burocracias diante dessa urgência a partir do momento que o contrato é elaborado é fechado as empresas contratadas para entrega eles têm 60 dias o que nós precisamos então é reduzir os trâmites burocráticos necessários para a aquisição dessa insulina você é o pâncreas do seu filho a insulina é o coração sem insulina é pericoso ele não fixe o fim de semana foi de vacinação para as crianças aqui do Distrito Federal a ideia da Secretaria de Saúde é reforçar a imunização para evitar o aumento de síndromes respiratórias a Joana não tem medo com apenas 7 anos já sabe a importância da vacinação eu vou vacinar hoje mas no laboratório porque aqui não tem mais para a minha idade é importante também todo mundo vacinar que aí a gente pode acabar com várias doenças do mundo já o pequeno Joel o irmão de Joana tem só 4 anos e já tomou a dose e para ter essa coragem vale tudo trazer o brinquedinho de estimação ou receber o consolo da mamãe eles acabam escutando outras crianças chorarem e aí a gente tem que converter isso para uma ação em que a criança veja um benefício de que se ela vacinar passar por essa picadinha lá na frente ela vai continuar crescendo brincando e se divertindo o que não pode é ficar sem a vacinação com esse tempo mudando o outono é tempo de gripe para as crianças e para nós adultos e a gente veio trazer a Luísa para já antecipar a proteção dela para a gripe A Secretaria de Saúde do DF antecipou a vacinação para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos por causa do aumento de casos de síndrome respiratórias o GDF recebeu mais de 180 mil doses que serão distribuídas nos pontos de vacinação a expectativa é que até o final da campanha o DF receba mais de 1 milhão de doses o Gael já sabe bem a importância da vacina para uma vida saudável O atendimento nas unidades básicas de saúde começa nesta segunda-feira para saber onde vacinar é só acessar o site da Secretaria a partir do dia 10 a previsão é que outros grupos como idosos e professores da rede pública também possam tomar a doce Todos os meus filhos vacinaram a minha família vem de uma cultura que a gente acredita na vacina vem todo mundo que aí vocês vão ficar com saúde e ajudar todo mundo a acabar com a doença do mundo Linda é você que está em casa se morar com seu avô ou com a sua avó principalmente dura aí na mão dele e dela agora para ele não tomar um susto o governo federal autorizou aumento de 5,6% no preço dos remédios em muitos estados não é o primeiro reajuste do ano Crisley é diabética e gasta por mês 350 reais só com a insulina ela usa o medicamento todos os dias o índice do reajuste anual a deixou preocupada essas são as insulinas que eu preciso vamos dizer para viver porque eu dependo da insulina para viver aumentando ou não aumentando eu vou ter que me virar vamos dizer assim para poder suprir esse aumento para chegar ao valor de 5,6% o governo considera a inflação e outros indicadores do setor o aumento incide sobre o preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio e não sobre o valor praticado pelas farmácias por isso o percentual de aumento varia tanto dependendo do remédio e do desconto nesta drogaria o proprietário diz que está fazendo até promoção para estimular a venda mas sem muito sucesso se quiser levar mais itens em quantidade tem um desconto agressivo e os clientes não estão querendo está tomando remédio dia sim dia não para economizar em muitos estados não é o primeiro aumento do ano em São Paulo Minas e Espírito Santo os remédios já subiram em fevereiro quando a base de cálculo dos preços de referência foi atualizada em 12 estados já tinha ocorrido aumento da alíquota do ICMS sobre os medicamentos o aumento nunca é bom isso para ninguém é bom nem para mim nem para outro nem para outro para ninguém tem que driblar um pouco para conseguir adequar o orçamento mensal deixa eu voltar aqui a falar do caso do feminicídio que aconteceu no novo Gama uma mulher de 36 anos foi atingida com golpes de faca pelo companheiro chegou a ser levada ao hospital de base mas acabou morrendo a Kátia Gomes já esteve com a gente no comecinho dessa edição falando com a família dessa moça mas agora a gente vai entender quais são os próximos passos da investigação Kátia com você Malta agora a polícia vai ouvir ainda mais testemunhas e também aguardar o laudo da perícia para confirmar ali a causa da morte o que a gente sabe é que essa mulher a vítima a Giliene ela foi morta com pelo menos uma facada bom para falar sobre esse caso eu vou conversar agora com a delegada que está responsável pelas investigações a Lídia Castro que está aqui ao meu lado delegada vocês assim que ficaram sabendo desse crime vocês já foram atrás do companheiro da Giliene que é o Caio Luiz de Lima Rodrigues de 29 anos isso vocês receberam essa informação do feminicídio ontem pela manhã isso boa tarde boa tarde a todos ontem pela manhã tivemos a notícia através da mãe da vítima que nos procurou pedindo socorro e sua filha tinha sido morta com golpes de faca pelo companheiro rapidamente os nossos agentes se deslocaram ao local entrevistaram testemunhas verificaram imagens de câmeras e já iniciaram as buscas na tentativa de localizá-lo o que aconteceu ontem no final da tarde prendemos em flagrante esse agressor e ele tentou fugir se escondeu em diversas casas inclusive em casas de familiares sim em diversos locais nossos agentes em buscas ininterruptas por mais de 10 horas verificaram que ele passou pelo menos em 3 localidades e delegada aqui na delegacia quando ele foi preso ele confessou o crime o que ele disse por que ele matou a Juliene sim ele confessou o crime com detalhes inclusive reconhecendo a faca que foi apreendida no local do crime como a faca que ele utilizou para matá-la foi uma briga de ciúme segundo ele perdeu a cabeça nós soubemos através também de testemunhas informais ainda vamos formalizar essas oitivas agora ao longo da semana que eles já teriam se desentendido outras vezes ele tinha ameaçado injuriado e ontem infelizmente culminou com a morte da vítima ele nesse momento que ele cometeu o crime ele tinha ingerido bebida alcoólica é isso mesmo? diz ele que sim em razão de uma briga por ciúme segundo ele perdeu a cabeça e atingiu com um golpe de faca delegada e agora eu expliquei ali que vocês ainda vão ouvir algumas testemunhas então a investigação ainda não foi encerrada não não foi encerrada como esse flagrante ele perdurou para ser concluído bastante tempo visto que os nossos agentes passaram mais de 10 horas em busca de localizar o agressor algumas testemunhas serão ouvidas ainda estamos aguardando a conclusão dos laudos inclusive do laudo cadavérico e esses detalhes todos serão finalizados e enviados ao judiciário junto com o relatório delegada o Caio Luiz ele tinha passagens já pela polícia? sim mas não por violência doméstica visto que a vítima nunca tinha registrado segundo a mãe ela tinha bastante receio ele responde a outros crimes sim no DF tanto no DF quanto aqui em Goiás agora ele está preso ele vai responder pelo crime de feminicídio? certamente crime de feminicídio pena de 12 a 30 anos e um crime bastante grave que a polícia civil ressalta com o apoio da guarda municipal aqui do município de Novo Gama conseguiu dar uma resposta rápida e eficaz delegada como que está a questão desse crime aqui na região esse ano? tem tido muitos casos? como que está? na verdade não o que nos deixou bastante chateados ontem na data de ontem quando tomamos conhecimento aqui em Novo Gama nós temos repreendido coibido bastante esse tipo de violência contra as mulheres então nosso índice aqui ele é bem satisfatório infelizmente ontem tivemos essa ocorrência é isso? porque como a senhora disse a Juliene ela nunca tinha denunciado a família disse que ficou sabendo depois que ela já tinha sido agredida então se ela tivesse denunciado talvez isso não teria acontecido não tem como eu te precisar com tanta certeza mas o que a gente pede o que a gente espera é que realmente as vítimas venham à delegacia de polícia que os vizinhos que os familiares nos procurem nós temos aqui um atendimento humanizado a nossa DEAN está completamente preparada para receber todas as vítimas de violência doméstica tá certo então delegada muito obrigada pelas suas informações então é isso Malta você tem mais alguma dúvida alguma pergunta? muito obrigado Kátia só a gente lamenta porque até para a delegada é triste isso ela saber que a atuação da polícia tem reprimido esse tipo de crime aí na região aí vem uma tragédia dessa para lembrar todos nós que está na hora de todo mundo agir sociedade imprensa nós já agimos comunidade mas assim reforçar a nossa ação para proteger essas mulheres que estão sendo vítimas todos os dias morrendo deixando seus filhos órfãos na mão de gente que poderia estar presa se naquele primeiro sinal de violência a justiça tivesse sensibilidade de compreender que esse homem não pode voltar para casa e tinha que ser mantido preso obrigado Kátia agora falando sobre a nossa infraestrutura aqui da cidade o período de chuva nem acabou direito que ontem mesmo choveu a beça e as pessoas que moram ali no comecinho da Asa Norte já estão pensando é em 2024 com esperança de não sofrer mais com os alagamentos como acontece há tanto tempo há três meses está sendo feita uma obra de ampliação da rede pluvial justamente para aumentar a capacidade de captação da água da chuva o projeto está orçado em quase 180 milhões de reais é muito dinheiro né vamos torcer para que o serviço fique bem feito e não escorra bueiro abaixo a construção dos túneis do novo sistema de escoamento começou em janeiro na altura do estádio Mané Garrincha o projeto prevê ainda uma espécie de lagoa que vai conter a água antes de escoar no lago Paranuá aqui nessa nessa obra contratada nós já temos quase 900 metros de túnel horizontal escavado e aproximadamente 180 a 190 metros de túnel vertical que a gente chama de shaft ou posto de visita escavado num total serão quase 8 quilômetros de túnel o projeto foi pensado para não interferir no trânsito e na superfície das áreas onde é feita a escavação os postos eles foram concentrados principalmente nos canteiros para que eles não tenham interferência com o trânsito e os túneis são executados sob as vias então o trânsito continua normalmente os moradores ninguém nem vê a obra sendo executada segundo o diretor da Terra Cap a obra com investimento de 174 milhões de reais deve ficar pronta em um ano beneficia toda essa bacia desde a quadra final 5 até o eixo monumental a expectativa é dobrar a capacidade de vazão da água para isso o projeto prevê a construção de novas bocas de lobo ajudando no escoamento de água da chuva para o sistema de drenagem uma boa notícia para os moradores aqui do início da Asa Norte que há anos sofrem com as enxurradas como o seu João morador da 202 Norte há mais de 40 anos essa obra já era a ser esperada desde o primeiro alagamento que ocorreu aqui em grandes proporções que foi em 2014 novembro e dezembro em nossa garagem chegou a 1,70m de água um rapaz de 25 anos morreu afogado no lago Paranoá no fim da tarde de ontem os bombeiros tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos mas o homem não resistiu Maicon Leão bem-vindo de volta ao jornal bom, no calor que fez nesses últimos dias ontem na verdade fez um calorão entre 11 e 2 da tarde depois até começou a chover mas enfim natural que no fim de semana as pessoas queiram se refrescar no lago Paranoá sabe dizer pra gente o que aconteceu qual foi a causa do afogamento que levou esse homem a precisar de ajuda e acabou que ele não resistiu e morreu Oi Malta boa tarde novamente pra você pra todo mundo ligado no jornalismo do SBT as causas desse afogamento ainda não mas como você bem disse nesses últimos dias tem feito um calorão que qualquer oportunidade que as pessoas têm de aproveitar ali um pouquinho de água elas têm usado dessa oportunidade e não foi diferente nesse caso foi bem nesse horário que você falou aí mesmo do pico de calor ali entre 1 e 2 horas da tarde em que esse jovem de 25 anos estava nadando aqui no lago Paranoá pra quem está em casa entender ali mais ou menos próximo à barragem quando as pessoas que estavam ali com ele perceberam que esse homem tinha desaparecido ali entraram em contato com o corpo de bombeiros as unidades foram enviadas ali pro local depois que os mergulhadores chegaram Malta em questão de 30 segundos eles conseguiram localizar essa vítima ali submersa a cerca de 6 metros da margem mas mesmo com toda a tentativa ali de meia hora tentando reanimar esse jovem infelizmente acabou não resistindo quem está aqui ao meu lado pra explicar os detalhes dessa ocorrência inclusive trazer algumas dicas pra gente é o capitão do corpo de bombeiros capitão Bole capitão mesmo com essa agilidade ali pra localizar esse jovem infelizmente as manobras não acabaram que ele não conseguiu resistir né capitão boa tarde infelizmente não conseguimos reanimar essa vítima de afogamento é mais uma dica que quando se envolver em qualquer atividade em meio aquático não esteja sozinho justamente por não sabermos se tivermos algum incidente a outra pessoa sempre estar guardando pra que dê algum socorro ou até acione o bombeiro através do 193 pra que o socorro venha rápido as causas desse afogamento aí a gente ainda não sabe mas é importante esse detalhe que o senhor falou de ter sempre alguma pessoa ali perto que eu me lembro inclusive recentemente a gente teve um outro óbito envolvendo alguém que estava nadando no lago em que eles perceberam um tempo depois que essa pessoa tinha desaparecido ali então esse tempo em que percebe o afogamento até o acionamento do corpo de bombeiros ele é crucial né justamente cada segundo é importante para o acionamento do socorro temos tanto o socorro aquático o aéreo e o terrestre então quanto mais rápido a pessoa acionar o 193 a chance de salvamento é maior então lá nesse local ele era um local proposto para o banho ou porque assim a gente sabe que tem alguns locais em que o corpo de bombeiros fica ali justamente dando o apoio como necessário lá era uma área para banho nós temos cinco áreas em volta do lago que temos militares dispostos a orientar e também já em guarda justamente para a questão de incidentes de afogamento então nós orientamos que as pessoas que ingerirem bebidas alcoólicas não se aventurem no meio aquático a pessoa que não dominar a natação ou mergulho também não se envolva no meio aquático sem estar com um profissional nas proximidades e então procuramos sempre orientar procurem os lugares que o corpo de bombeiro tem os militares para assistência e esse detalhe que você estava falando também de nunca estar sozinho porque as vezes a pessoa ela até tem uma noção consegue nadar um pouco mas as vezes uma cãibra acaba fazendo que ela se afogue justamente uma cãibra um cansaço a pessoa talvez pode ser acometida de um garrancho uma rede então são vários fatores que pode ocorrer de ter a vítima ser afogada reforçando para quem está em casa a gente sabe que o período de estiagem está chegando apesar de agora ter começado a nublar um pouquinho previsão para os próximos dias é de sol calorão quais são os locais mais adequados para quem está em casa e fala não eu quero aproveitar mas quero aproveitar com segurança nós temos militares na prainha do lago norte na ponte JK na praia dos orixás na ermida dom bosco então esses lugares sempre aos finais de semana ou feriados prolongados nós dispomos dos militares para estarem orientando ao banhista para não se distanciarem da margem porque também tem a questão do perigo das embarcações até um certo limite para que a embarcação não venha a colidir com o banhista então tudo isso os nossos militares estão dispostos a orientar os banhistas é importante mesmo ressaltar quem está em casa Malta que sabe nadar tem ali segurança não desafiar a água porque a gente nunca sabe o que pode acontecer justamente tanto ingerir bebidas alcoólicas a pessoa pode estar cansada ou acometida de uma cãibra como a gente acabou de falar ou até um garrancho mesmo a pessoa pode ter esse incidente então a dica é essa Malta que a gente passa para quem está em casa principalmente com essa previsão aí de calorão chegando vai nadar quer ir para um lugar se refrescar se atente a essas questões tem ali uma viatura uma unidade do corpo de bombeiros ali próximo que vai conseguir socorrer caso seja necessário o lugar que eu estou entrando é um local seguro e sempre fica atento se tem alguém ali perto de você para que essa pessoa consiga perceber a tempo de prestar um socorro ali de ligar para o corpo de bombeiros porque esses minutos ali segundos eles são cruciais Malta é saber nadar é para a piscina né Maicon assim numa piscina que você sabe profundidade mesmo que seja um pouquinho mais funda você conhece a água não vai te surpreender é cristalina agora o lago Paranoá a água é turva você nunca sabe onde vai ter um um fosso ali mais profundo que a água faça até uma pressão para puxar a pessoa para baixo então assim a gente tem que tomar cuidado porque a água de natureza de lago de rio de mar complicado não é igual piscina obrigado tá Maicon gente um estudante adolescente ele está internado em estado grave depois de ser atacado a facas por um colega numa escola pública o agressor foi apreendido no dia seguinte ao ataque segurança reforçada em frente ao colégio estadual na periferia de Belém as aulas foram suspensas as atividades serão retomadas semana que vem com acolhimento de pais e alunos a gente quer uma segurança quer se sentir seguro que nossos filhos venham para a escola para a gente ter uma segurança que nossos filhos vêm para a escola para estudar alguns estudantes protestaram na tarde desta sexta-feira um aluno de 17 anos foi esfaqueado por outro estudante no intervalo das aulas em frente à escola o agressor que não teve a idade revelada foi contido por um vendedor ambulante até a chegada da polícia o jovem também carregava uma machadinha e um canivete na mochila segundo a secretaria de segurança pública do Pará o ataque foi premeditado e o estudante teria a intenção de ferir outros colegas o jovem foi apreendido e encaminhado à fundação de atendimento socioeducativo do estado o governo anunciou a criação de um batalhão específico de segurança nas escolas aumento das rondas escolares e instalação de câmeras de segurança ter nas escolas a estruturação de vídeo monitoramento com interligação com o sistema de segurança pública por exemplo será muito importante o secretário de segurança pública do Pará informou que monitora outros possíveis ataques em escolas nós detectamos várias ações mensagens isso teve uma potencialidade maior depois do episódio de São Paulo todos eles são investigados e aí lembrando que não são escolas estaduais tem escolas municipais escolas particulares postagens postagens de redes sociais mostram essas ameaças fotos de armas são usadas para assustar os estudantes as intimidações também chegam ao ensino superior nesta sexta-feira o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará suspendeu as aulas depois de publicações violentas nas redes sociais a Polícia Federal investiga o caso esta psicopedagoga chama a atenção para a responsabilidade de todos no combate à violência é importante os pais acompanharem seus filhos na escola a escola e a família é imprecidível essa articulação um adestrador de cães é acusado de aplicar golpes em pelo menos seis clientes depois da repercussão negativa esse homem desativou as contas nas redes sociais onde antes ele se orgulhava em posar ao lado de famosos senta vem Douglas Góes Gouveia se exibia nas redes sociais como o adestrador das estrelas cantores jogadores de futebol e influenciadores digitais foram clientes dele era forma de passar credibilidade e conseguir novos trabalhos como aconteceu com Júlia Soriano ao procurar um profissional de adestramento Douglas foi um dos primeiros a aparecer nos sites de busca o Douglas tinha mais de 10 mil seguidores na rede social além de ter a divulgação de alguns famosos ela fechou um pacote para vira lata mel 10 aulas por 800 reais o adestrador apareceu no primeiro encontro e depois simplesmente sumiu através das redes sociais Júlia descobriu outras vítimas que contrataram Douglas e também tiveram prejuízo era sempre a mesma desculpa para ele não aparecer e não fazer a devolução desse valor em conversa no Instagram ao pedir o dinheiro de volta Júlia diz que ele poderia ser até preso por isso de forma irônica o adestrador responde ser preso por isso aqui é Brasil cara essa outra vítima que pediu para não ser identificada faz parte de um grupo que reúne seis pessoas enganadas por Douglas ele falava assim ah hoje eu não posso ir ah minha avó morreu ah meu filho se acidentou ele só foi duas vezes na minha casa num total de oito aulas que a gente tinha combinado adestrar um animalzinho igual o Simba aqui requer um tempo e especialização e Douglas parecia solução para muitos que querem o seu pet mais calmo mais obediente e sociável mas o que era para trazer tranquilidade trouxe mesmo foi dor de cabeça e não foi a primeira vez que Douglas virou caso de polícia em 2020 ele foi preso por roubar joias e dinheiro da casa de uma cliente no recreio dos Bandeirantes bairro nobre na zona oeste do Rio na época Douglas foi indiciado por furto qualificado de volta ao Distrito Federal e o homem que foi preso depois de assaltar uma loja que fica lá na região da estrutural sabe como é que a polícia descobriu quem era o suspeito a irmã dele foi até o batalhão da polícia militar e falou meu irmão está indo e quer assaltar um lugar foi lá e dedurou o irmão a polícia conseguiu chegar até ele Tayane Melo tem essa história para a gente é com você Tayane exatamente Malta se ele pensou que ela iria acobertar a situação sim esse crime aconteceu na manhã desse domingo na avenida Luiz Estevam na cidade estrutural a dona loja disse que ele chegou a levar 150 reais do caixa mas o detalhe foi que antes de cometer o crime ele resolveu deixar tudo avisado a irmã e ela não hesitou em fazer a denúncia ela foi até o 15º batalhão da polícia e contou tudo disse que ele saiu de casa portando faca e ainda disse quais foram as roupas que eles estavam usando e aí a polícia foi atrás do criminoso nós estamos aqui com o major pode voltar aqui daqui a pouquinho a gente está com um probleminha no áudio mas já a gente volta a falar com a Tayane sim eu fico pensando o que leva a irmã a denunciar o próprio irmão e entre as possibilidades que quando a gente ama muito uma pessoa e as vezes está vendo ela fazendo alguma coisa errada você fica ali na dúvida eu chamo a polícia eu não chamo é o meu irmão eu vou denunciá-lo mas é porque essa moça provavelmente sabe que no caminho que o irmão dela está indo uma hora o que vai acontecer com ele é ele morrer numa troca de tiro com a polícia numa empreitada criminosa que der errado e vai lá pedindo para o rapaz pedindo para a polícia atrás do assaltante mesmo sendo o irmão dela sabendo que ele vai ser preso mas talvez pela cabeça dela esteja passando é melhor meu irmão preso do que morto nessa vida o que acontece? Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse caso porque o Major Miquelo vai trazer as informações para a gente antes vamos falar sobre a Semana Santa o feriadão chegou e está crescendo a procura por pescado para garantir o abastecimento interno um decreto proíbe temporariamente o comércio de peixes para outros estados a medida só não evita o aumento dos preços que todo ano acontece né? Dona Rosa não abre mão do peixe na Semana Santa ela antecipou a compra já está com a geladeira abastecida e só pensando nas receitas assado no caldo aquele caldo gostoso né? que faz e pouco frito porque eu não gosto muito de fritura no tradicional mercado ver o peso em Belém são vendidas em média 80 toneladas de peixe por dia na Semana Santa deve chegar a 100 toneladas a demanda e a inflação elevaram os preços em média 18% apesar da alta a variedade de espécies atrai compradores de outros municípios tem a tainha tem a pescada amarela é um tipo de peixe que não tem lá né? e aí a gente interessa comprar né? a gente vem aqui além da comercialização interna o Pará é o quarto maior exportador de pescado do país atrás de Santa Catarina São Paulo e Rio Grande do Norte mas desde o último final de semana até 7 de abril está proibida a saída de carregamentos de peixe do território paraense exceto os congelados que já tenham o selo de aprovação do serviço de inspeção federal liberado antes do decreto estadual o objetivo é garantir a oferta aos consumidores internos para isso são realizadas fiscalizações durante todo o período de vigência da proibição de extrema importância essas ações para que a gente consiga ter o produto durante a semana também não haja um aumento excessivo do preço vamos lá a Tayane Mello agora está com a gente ao vivo o Tayane deixa eu te perguntar quando a irmã foi até a polícia para poder fazer a denúncia o irmão dela já tinha cometido o assalto ou iria cometer o assalto ele iria cometer o assalto Malta então ela já viu que ele saia de casa já viu que ele poderia ferir alguém ou até mesmo correndo risco a própria vida dele então ela já foi até o batalhão para registrar o ocorrido vamos conversar com o Major Miquelo por gentileza porque eu acho que ele tem as informações para a gente isso bom dia Major agora sim vamos falar sobre esse caso quais foram os desdobramentos as câmaras de segurança também ajudaram vocês a localizarem o criminoso bom dia bom dia quando a irmã chegou lá no quartel ela informou o fato a gente já passou a circular nas imediações para ver se localizava esse rapaz só que ele não tinha cometido o crime ainda mas logo depois chegou o registro chegou pelo 190 as viaturas foram acionadas a gente pegou as imagens das câmeras no começo identificou que tinha as mesmas características que a irmã tinha passado passando para ela ela falou que era e ela ajudou a gente a localizá-lo a gente conseguiu localizá-lo e prendê-lo ele estava com pequena quantidade em dinheiro se não me engano 27 reais ele tinha roubado 150 estava com uma pequena porção também de maconha então possivelmente ele comprou droga com esse restante do dinheiro Felipe com você ô Tayane muito obrigado pelas informações deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui para o Major então ele foi identificado foi preso tem previsão de passar por audiência de custódia já foi solto continua detido Major o Felipe quer saber se tem previsão de audiência de custódia possivelmente hoje que tem que ser logo depois da prisão ele foi levado para a oitava DP onde vai responder pelo crime de roubo e vamos ver se ele vai ser solto ou não mas a irmã ajudou bastante a irmã se preocupou com a vida dele está preocupada com a situação dele tem que levar ele para um tratamento e se não fosse a irmã a gente dificultaria a nossa prisão desse indivíduo pois é Felipe a gente vê um caso da família tentando ajudar uma pessoa infelizmente viciada em drogas volto com você exatamente a gente estava comentando sabe Tayane quando seu áudio falhou exatamente isso com o público de casa eu fico imaginando a situação dessa moça tendo que buscar a polícia para poder delatar o próprio irmão uma pessoa que ela ama certamente mas ela está vendo que o irmão está num caminho que ou alguém faz talvez ela esteja na cabeça dela pensando é melhor ele preso do que no caminho que ele está indo que ele vai acabar morto é uma tragédia maior para a nossa família não é muito triste aproveitando Tayane a presença do Major Miquel a polícia prendeu aquele homem gente que estava andando por aí num carro preto é o tarado do carro preto mostrando as partes íntimas para as pessoas na rua semana passada o que a gente viu aqui um negócio assim ele mostrou ele fez isso com um menino que estava passeando com um cachorro você está vendo o carro preto ali é o dele você viu o menino ali atrás é o rapaz estava passeando com um cachorro ele vai e chama o menino para perto quando o menino chega para entender o que está acontecendo esse homem está me fazendo uma pergunta o que está acontecendo ele vai e mostra as partes íntimas fazendo umas coisas lá entendeu e aí depois disso parece que ele agiu outra vez não foi Tayane? sim Malta infelizmente ele fez novas vítimas e a gente fica pensando já pensou você está no ponto de ônibus parado de repente indo ou voltando do trabalho depois de um dia longo cansado e ainda ter que lidar com esses momentos de verdadeiro terror ainda mais sendo mulher esse suspeito esse criminoso ele andava pelas ruas com um carro um sedã preto mostrando as partes íntimas para as mulheres fazendo gestos obscenos convidando para encontro uma coisa terrível assim mesmo Malta situações de terror que as vítimas viveram nesses últimos tempos e aí o Major vai trazer novamente informações para a gente sobre esse caso Major o que você pode concluir desse caso o que pode dar mais detalhes para a gente desde os primeiros casos o policial militar se empenhou em capturar esse indivíduo aí na data de ontem esse indivíduo ele fez mais vítimas na Asa Sul na altura da 110 910 Sul mostrou as partes íntimas para as mulheres para as crianças e a policial militar fez um cerco rapidamente utilizando até viaturas de outras áreas como por exemplo Lago Sul Núcleo Bandeirante conseguimos capturar esse indivíduo na L2 Sul na altura da 409 410 Sul na parada de ônibus ele foi detido a gente verificou que o indivíduo batia com as características o carro batia esse indivíduo já tinha passagem pelo mesmo crime e ele foi encaminhado a DP lá na DP a gente conseguiu contato com apenas uma das vítimas que foi até a DP registrar a ocorrência que é muito importante as pessoas registrarem a ocorrência então não foi possível o flagrante ali porque precisava das vítimas para que elas reconhecessem e fosse feito o flagrante a polícia civil depois possivelmente deve ter aparecido as outras vítimas lá depois que a polícia militar foi embora fez o mandato de prisão porque ele teve que ser solto e prendeu novamente exatamente Malta fica aí o aviso para as mulheres principalmente mulheres procurarem a delegacia registrarem o caso para que essas pessoas esses criminosos sejam punidos volto com você pois é e outra coisa talvez a pessoa que está aqui em casa agora nos assistindo acompanhando a imagem do circuito de segurança em que esse homem no carro preto aborda o menino que estava passeando com o cachorro e pratica essa importunação sexual o assedia o tarado do carro preto talvez você tenha sido abordado por uma pessoa num carro como esse se for o caso procura a delegacia registra a ocorrência se certifique com a autoridade policial se trata do mesmo assediador ou se é de um outro mas o importante é que você procure a polícia porque assim como a gente acabou de ver naquela matéria na reportagem do adestrador do Rio de Janeiro que cobrava das pessoas para poder dar aula e depois quando as pessoas iam cobrar aula que ele nunca aparecia ele respondeu eu não vou ser preso por isso não aqui é o Brasil é a mesma coisa se não tiver uma pilha desse tamanho de denúncia contra esse tarado aí é perigoso ele está mais rápido do que a gente imagina em liberdade outra vez se puder Tayane só antes da gente concluir perguntar ao major qual é o jeito que ele aborda mesmo é sempre dessa maneira que ele abordou o menino é uma pessoa que está na calçada que está passeando com o cachorro que está ali vulnerável ou se ele tem uma outra maneira de abordar as pessoas também das vítimas da mesma forma passeando na calçada distraído ou se ele já fez de outras formas quase sempre os relatos que chegaram para a gente ele abordava mãe criança e seduzir tentava seduzir tentava chamar mostrava as partes íntimas a gente acredita que esse homem tem algum problema mas ele veio fazendo isso ao longo desses dias e a polícia militar atrás dele e ontem a gente conseguiu prendê-lo depois de um cerco foi bem grande a polícia civil e lá a investigação fechou e conseguiram fazer um mandato de prisão para ele agora ele se encontra preso vamos ver se ele vai ser solto novamente provavelmente não muito obrigada mas já pois é Felipe tendo problema ou não tendo esse é o trabalho da polícia proteger a sociedade dessas pessoas criminosas volto com você obrigado Tayane e ter problema mental não é salvo conduto para a pessoa cometer crime é só uma destinação diferente que a lei dá para essa pessoa em caso de violar o direito e a dignidade de outra pessoa que ela vá para um manicômio judiciário que tem um centro de internação específica para aquela pessoa mas a gente pode entender não, esse homem tem problema tem um problema grave mesmo não sei qual é o problema dele agora abordar as pessoas na calçada fazer o que ele faz que é baixar as calças assediar as pessoas violar a dignidade delas depois alegar não, é que eu tenho problema não nós vamos resolver esse problema você vai ficar preso se não fosse Brasil porque aqui é difícil daqui a pouquinho você vai ver aqui o caso do advogado que nesse fim de semana nossa, prontou uma confusão num restaurante e bateu nos amigos da ex-companheira que ele não podia chegar perto tinha testemunha de outros casos envolvidos ele saiu batendo em todo mundo depois invadiu a delegacia com uma faca na cintura estava a ex-companheira ali e o advogado dela por pouco eles não são atingidos vem as policiais da delegacia da mulher e conseguem resolver a situação e aí quer saber no final das contas está solto esse advogado a gente vai ver em instantes porque antes você vai ver que aumentou os crimes parecidos com esse que a gente vai ver já já conhecido como stalking que é a pessoa ser perseguida os dados são do Conselho Nacional de Justiça bonita dedicada e cheia de talento no auge da carreira de modelo Sara precisou se afastar dos holofotes o motivo o constrangimento e as ofensas que desfilaram na internet começaram a me marcar nas redes sociais dizendo coisas horrorosas todo tipo de insulto envolvendo a minha imagem a minha família e a minha honra também o laudo médico aponta que Sara sofreu graves crises de ansiedade que não se alimentou direito e teve dores no estômago quem não tem essa rede de apoio que graças a Deus eu tenho acaba com a própria vida né essa perseguição também acontece no mundo real e é crime principalmente quando atinge a honra a profissão e a saúde da vítima quem pratica stalking deve ser denunciado investigado e punido a pena pode chegar a dois anos de prisão além de multa a modelo denunciou as agressoras que tiveram os perfis nas redes sociais tirados do ar e foram proibidas de fazer comentários sobre ela somente entre janeiro e julho do ano passado foram abertos mais de 4.500 processos por perseguição mais do que o dobro do registrado no ano anterior inteiro segundo esta advogada especialista em direito penal esse aumento é resultado da lei criada há dois anos dar nome para algo que a gente já via acontecendo tanto em relações amorosas com ex-companheiros com ex-companheiras e mais recentemente o cyber stalking que é no ambiente virtual a partir do momento que você sabe o nome do que você está sendo vítima é muito mais fácil você noticiar Sarah está de volta mas ainda se recupera da perseguição que sofreu essas pessoas são criminosas e elas têm que pagar pelo que está sendo feito para que isso sirva de exemplo para não acontecer com novas pessoas essa moça foi perseguida por outras mulheres que simplesmente queriam fazer a vida dela um inferno agora quando o stalking acontece no contexto de relacionamento aí vira a lei Maria da Penha o negócio fica gravíssimo e a gente se assustou nessa segunda-feira com o caso de mais esse advogado aqui do Distrito Federal que aprontou todas no restaurante é o Maicon Leão que está com as informações ao vivo Maicon é com você sempre a todo mundo ligado no SBT Brasil no jornalismo do SBT tanto que essa ex-companheira já tinha solicitado à justiça uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela e entre esses amigos que estavam ali no restaurante tinha inclusive uma testemunha desse processo a companheira não estava lá como a gente vê nas imagens esses amigos já estão sentados ali na mesa esse homem se aproxima senta pelo que a gente vê no início Malta parece uma conversa só que essa conversa ela vai aumentando o tom inicia-se ali uma discussão tanto que um homem levanta para tentar evitar que ele agredisse essas mulheres que estavam ali mas não tem jeito vira uma confusão ele começa a agredir esse homem com socos e começa essa correria essa pancadaria que a gente vê nas imagens claro a polícia é acionada toda aquela situação o caso vem aqui para a Deã fica aqui na Asa Sul essa companheira ex-companheira ao saber do que aconteceu também vem para a delegacia para reforçar explicar o que já vinha acontecendo que já tinha ali ocorrências sobre essas ameaças agressões pouco tempo depois Malta esse homem chega aqui na delegacia ele chega segundo os policiais armados armado com uma faca canivete gritando a procura dessa mulher claro os agentes da polícia civil ao se depararem com essa situação rendem esse homem e aí ele começa a gritar primeiro ele culpa a mulher por estar sendo preso diz o seguinte já tinha falado para ela que preferia ser preso ou morrer ao ficar longe dessa mulher ele foi preso em flagrante nessa situação Malta só que durante o próprio final de semana ele passou para uma audiência de custódia e já foi colocado em liberdade aqui ao meu lado está o Daniel Keff ele que é o advogado que representa essa ex-companheira que inclusive a primeira pergunta que a gente faz é como que essa mulher está depois de toda essa situação doutor boa tarde boa tarde boa tarde a todos da SBT acho que a palavra que resume a frase que resume a liberdade dele é a prisão dela nós temos estamos todos indignados e também surpresos com o resultado da audiência de custódia onde havia uma medida protetiva que estabelecia um perímetro de distanciamento com a sanção a sanção poderia ser a prisão nós temos fotos vídeos testemunhas vítimas e vítimas da agressão nós temos a câmera de segurança da agressão nós temos a invasão da delegacia às 13h09 da manhã invadindo com duas facas e um canivete e um pote com um líquido desconhecido não sabemos que líquido era esse nós temos a delegada autoridade de plantão dizendo que ele invadiu agressivamente a delegacia nós temos a policial que deu a voz de auto identifique-se pare levante a sua blusa que tirou da sua cintura suas facas que deu a ele a voz de prisão algemou e colocou ele na carceragem na manifestação dela no APF ela fala que invadiu agressivamente que ele invadiu dizendo a culpa é tua você acabou com a minha vida para a minha cemitéria opapuda fecha aspas e a minha cliente uma cidadã uma mulher uma profissional mãe ela está presa e ele está livre doutor muitas vezes quando a gente vê casos como esse a gente pensa que é um relacionamento ali de meses anos mas nesse caso é um relacionamento de dias a psicopatia ela é inexplicável nós temos aqui um relacionamento de 15 dias em 15 dias na vida da minha cliente onde ela na esperança de um relacionamento afetivo do amor de um contato que todos nós desejamos na nossa vida ela acreditando piamente com seu coração disposto a isso ela permite que alguém entre no seu coração na sua vida no seu seio familiar e essa pessoa em 15 dias acaba com totalmente a estrutura dela acaba com a estrutura psicológica com a estrutura emocional com a coragem de sair da rua ela está desde então presa em casa ela não consegue sair hoje pela manhã na conversa com ela ela está cancelando os atendimentos profissionais pois ela tem medo de ir à rua não tem como garantir a ela a todo momento que se ela sair da casa dela com a segurança da portaria com a segurança armada do condomínio que ela vai ter a garantia absoluta que ela retornar para casa e ela é mãe e a preocupação dela a todo momento está sendo o filho esses 15 dias aí foram suficientes para ela perceber esse comportamento sentir medo e querer por fim esse relacionamento não só ela como também as outras vítimas dele que nos procuraram já temos o contato de três uma pessoa que foi prejudicada em assuntos diferentes antes desse mas também foi prejudicada pela violência psicopatia nós temos duas ex-companheiras que entraram em contato e descreveram inidenticamente a tudo o que aconteceu é quase que um padrão comportamental por parte desse agressor com as suas companheiras e ela em 15 dias ela pela experiência profissional pela vivência ela identificou os indícios desse comportamento e já tomou a decisão de pôr fim ao relacionamento que foi o estopinho o starter para todo esse esse absurdo que essa brutalidade que tem acontecido na vida da minha cliente a OAB emitiu uma nota claro repudiando toda essa situação estou só pegando aqui agora já estou com ela aqui ó a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por meio do seu presidente vem a público manifestar o seu repúdio e indignação diante do caso ocorrido na quadra 203 da Asa Sul em que um homem identificado como Josué Ribeiro Santana e que segundo a reportagem é advogada agrediu clientes funcionários de um restaurante a nota diz ainda Malta que essa atitude é inadmissível e contrária aos valores éticos e morais que regem a profissão diz que todo advogado tem o dever de zelar pela sua conduta mantendo sempre um comportamento respeitoso e digno tanto no exercício da advocacia quanto em sua vida pessoal a OAB reforça que não tolera atitudes violentas e desrespeitosas tais comportamentos são incompatíveis com a postura que se espera de um profissional e que tem como objetivo defender os direitos e interesses de seus clientes e que eles vão verificar o ocorrido e propor a apuração do caso junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF claro é o que a gente espera né Malta que assim perder o direito de atuar como advogado é o mínimo né a frase é a seguinte quando ele chega à delegacia você estragou a minha vida pra essa mulher que ele conheceu faz 15 dias você estragou a minha vida pra mim ou é cemitério ou é papuda se isso não é uma claríssima ameaça a vida dessa mulher e de todo mundo que está tentando protegê-la eu não sei o que é é porque você que está em casa agora acompanhando a gente uma e vinte e seis você vê essas imagens que estão no circuito de segurança de um restaurante e esse quebra-pau generalizado que está acontecendo aí e eu fico aqui pensando se eu não tivesse tido as informações que me levavam a entender todo esse caso eu ia pensar não esse rapaz de terno que sai desferindo golpes nas pessoas certamente foi ameaçado contra a própria vida aquilo ali é ele tentando se defender porque não é possível que dentro de um restaurante esse ali ó tinha que ser isso não ali ó alguém está dizendo eu vou pegar uma arma de fogo eu vou te matar não é isso que está acontecendo este homem chega até ali mulheres que se sentem constrangidas pela presença dele porque são testemunhas de outros casos em que ele está envolvido também em situação parecida começam a conversar com seus amigos em volta olha ele não poderia estar aqui eu estou me sentindo constrangida eu estou amedrontada a partir do momento que esses homens na mesa vão falar com ele que ele não deve ficar ali ele começa a fazer um negócio desse o pior não foi isso porque aí ele sai batendo em todo mundo como você está vendo na tela sem qualquer controle uma pessoa absolutamente descompensada descontrolada ele vai até a delegacia onde essa moça estava registrando queixa com o advogado dela e entra ali com duas facas na cintura e graças a Deus as agentes da delegacia da mulher segundo o advogado Daniel contou pra gente no comecinho da edição se não fossem elas terem agido a tempo sabe-se lá o que teria acontecido depois ele foi até lá e foi ali dentro da delegacia que ele disse você acabou com a minha vida pra mim agora é papuda ou cemitério agora pensa uma coisa depois que a pessoa apronta uma dessa aí no restaurante descumpre uma medida protetiva ameaça a vida de uma mulher que ele conheceu faz 15 dias esse negócio todo que ele está falando você estragou com a minha vida é 15 dias e ainda que tivesse estragado ainda que fosse um relacionamento conturbado de 15 anos não é ameaçando outra pessoa que nada vai pra frente mas só pra dar o tempo a noção de tempo pra você que vem cá 15 dias de relacionamento essa mulher já teve os sinais de que se tratava de um homem violento depois de toda essa história a justiça bota ele em liberdade pra quê? pra outra ficar lá presa dentro de casa sem saber o que faz e ele tá solto então assim urgentemente alguém tem que tomar alguma providência que seja uma lei mais dura que imediatamente encarcere esse homem que está disposto a tirar a vida dessa mulher quase uma e meia da tarde a gente tá ao vivo eu quero te agradecer desde já pela companhia e pela audiência muitas vezes o que a gente fala aqui no jornal não são temas muito agradáveis mas passar por eles como se não acontecessem parece que a nossa realidade tá um mar de rosas né gente e não tá é olhando pro negócio feio como está e discutindo aqui civilizadamente como é que a gente resolve que talvez a gente tenha chance de um dia começar um jornal como esse no começo do mês falando repararam as flores que estão pelos jardins da cidade um dia chegaremos lá por enquanto é pesado o negócio destaque do noticiário internacional pra você todos os dias mulheres russas estão grávidas em tempo de ter neném estão desembarcando na argentina aqui pertinho da gente querendo ter uma nova nacionalidade o que acontece toda criança nascida ali na argentina automaticamente se torna um cidadão argentino e esse é um benefício que pode ser estendido aos pais a mãe e ao pai dessa criança quer dizer são famílias fugindo da guerra tentando além da nacionalidade russa ter uma outra nacionalidade pra ver se foge desse lugar que tem confronto todo dia eles estão por todos os lados nas praças nos parques nos transportes públicos entre 4 e 5 mil russos tem chegado a argentina todos os meses o casal polina e denis foi um dos primeiros em maio do ano passado nessa nova onda migratória provocada pela invasão russa na ucrânia os dois são contra as ações de vladimir putin no país vizinho as pessoas sabem que não podem ficar na rússia porque correm o risco de serem presas querem se mudar para um país livre onde possam trabalhar e expressar a sua opinião sem medo me conta denis o número de russos que deixam o país de origem aumentou ainda mais desde setembro do ano passado quando putin anunciou que reservistas e civis poderiam ser convocados para lutar na ucrânia com as fronteiras da europa e dos estados unidos fechadas para os russos as famílias passaram a procurar uma saída alternativa pouco antes de embarcarmos soubemos que a argentina não exige visto aos cidadãos russos um país que não exige visto é um país livre onde se pode obter a cidadania para uma criança o nosso filho será uma pessoa livre aqui desabafa polina de acordo com o departamento de imigrações no último ano a argentina recebeu 22.200 russos metade deles nos últimos três meses de 2022 quase 6 mil eram grávidas nos momentos finais da gestação atualmente entre 20 e 30% dos nascimentos nos principais hospitais de buenos aires são de bebês filhos de pais russos o brasil também concede automaticamente a nacionalidade para os filhos de estrangeiros nascidos em território nacional mas a capital argentina atrai maior interesse devido a três motivos principais buenos aires oferece bem-estar social acesso a medicina de qualidade e das metrópoles latino-americanas é a mais segura tudo isso com um custo de vida baixo por causa da desvalorização de 500% do peso argentino nos últimos três anos não existe absolutamente nada de ilegal nesse processo de estrangeiros terem filhos aqui na Argentina mas a lei foi pensada para aqueles que querem residir no país o problema é que agências viram nessa vantagem um grande negócio e criaram redes que vão atrás das grávidas russas para terem o bebê aqui é o chamado turismo de maternidade que pode ser caracterizado como uma rede de tráfico de pessoas segundo resoluções internacionais essas agências cobram até 35 mil dólares pelo serviço completo que inclui desde a recepção no aeroporto e hospedagem até consultas com médicos e o próprio parto uma das empresas chega a trocar a clássica cegonha por um pinguim da Patagônia Argentina e o prêmio não é um bebê mas um passaporte o advogado Christian Rubilar é o principal do país na defesa dos russos que vêm à Argentina devido à guerra e denunciou penalmente essas agências elas dão às russas uma informação falsa de que podem ir embora da Argentina e que mesmo assim vão obter a cidadania quando essas pessoas vão embora e depois não podem voltar devido ao tratado de vistos com a Rússia fica caracterizada a fraude explica o especialista Christian Rubilar passou de dois ou três clientes russos por mês a mais de 40 todos os meses desde dezembro mas a maioria dessas famílias deseja fincar raízes no país é o que Polina e Denis buscam ontem foi dia mundial da conscientização do autismo você sabia que as atividades físicas melhoram a qualidade de vida e o desenvolvimento motor deles? brincadeiras que estimulam a fala e a coordenação dos movimentos também Marcos tem o chamado transtorno do espectro autista um distúrbio neurológico que afeta dois milhões de brasileiros com 17 anos a 11 ele vem à academia eu esperei 10 anos ou até mais para o meu filho aprender a andar de bicicleta agora ele está aprendendo aqui a gente comprou uma bicicleta e trouxe para cá ele está começando a andar os treinos aqui são definidos de acordo com os objetivos de cada um exatamente como acontece com os outros alunos assim como um profissional que trabalha no salão de musculação trata alguns alunos de maneira diferente aqui nós temos nossos alunos com questões diferentes que também nós vamos respeitar e induzir essas pessoas e motivá-las a fazer atividade atividades como essa podem ajudar e muito o desenvolvimento físico nesses casos uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 87% das crianças com autismo correm o risco de ter deficiência motora no Brasil o censo escolar identificou em 2021 um aumento de 280% no número de estudantes com autismo no país em geral o diagnóstico desse tipo de transtorno começa a partir dos 3 anos de idade e pode se estender inclusive em qualquer faixa etária incluindo adultos crianças adolescentes e também idosos nessa sexta-feira o Vasco da Gama promoveu um amistoso para incentivar a conscientização famílias convidadas participaram da torcida autista vascaína não importa o time o amor e o respeito acompanham pais e filhos para superar os obstáculos com 11 anos João Marcelo evoluiu muito com a ajuda dos professores João Marcelo chegou aqui ele era uma criança que não falava ele tinha um andar sem equilíbrio ele não conseguia caminhar alguns passos já caía e assim a coordenação motora a autoestima dele a gente vê que melhora a cada ano a evolução é visível uma rotina diária de superação capaz de transformar a alma e o coração de qualquer um uma pessoa que tem que ter acesso a tudo quanto uma criança pode fazer brincar estudar conviver com seus pares e se reconhecer como cidadão pega o desemprego aumentou no trimestre encerrado em fevereiro e passou a atingir 9 milhões e 200 mil brasileiros esse é um cenário que costuma se repetir todos os anos nesse período por causa das dispensas de trabalhadores temporários Maísa precisou se reinventar na pandemia após perder o emprego de quase 30 anos como secretária fez de tudo um pouco até que no mês passado se viu mais uma vez sem trabalho eu tenho vendido espetinho tenho vendido lingerie tenho feito excursão estou tendo que fazer de tudo para poder sobreviver no trimestre encerrado em fevereiro período em que Maísa deixou de trabalhar a taxa de desemprego fechou em 8,6% isso representa um aumento de meio ponto percentual em relação aos meses de setembro a novembro de 2022 ainda assim foi o melhor resultado em oito anos para o trimestre analisado segundo a coordenadora da pesquisa do IBGE os números refletem uma tendência histórica é que no início de cada ano os contratos temporários abertos para os períodos de festas chegam ao fim normalmente em janeiro alguns estabelecimentos dão férias coletivas o mercado está um pouco mais desaquecido quando chega fevereiro então inicia-se novamente essa busca essa pressão maior de pessoas em busca de ocupação essa foi a primeira alta após seis trimestres consecutivos de queda na taxa de desemprego na prática são quase 500 mil pessoas a mais em busca de trabalho no país juros e inflação em alta funcionam como freios que impedem a criação de novos empregos é o que explica este economista da fundação Getúlio Vargas para ele a roda da economia precisa tomar fôlego para poder impulsionar o mercado de trabalho a gente está com a taxa de juros muito alta para tentar conter a inflação que tem muito dessas questões ainda da pandemia resultados de medidas que foram feitas para tentar controlar questões da pandemia medida que a inflação estiver desacelerando com a expectativa de que vai voltar ao normal num horizonte próximo aí os juros começam a descer e a economia começa a reagir você também estava esperando a chuva passar para fazer um albrinho uma reforma em casa quando começa o outono quem pensa em construir ou reformar se anima e o setor de construção aqui no Distrito Federal comemora o aumento das vendas bons ventos começam a soprar mais forte no setor de construção nesta época o fim das chuvas traz um clima propício para quem quer investir em reforma ou fazer a tão sonhada obra para esse gerente de vendas a expectativa no comércio é de crescimento de pelo menos 10% comparado ao período de chuvas e a seca favorece construções novas fundações impermeabilização telhados tudo isso fica difícil de você produzir e construir óbvio nas chuvas até obras que já estão estruturadas se a gente falar de tintas por exemplo você vai pintar a parede na chuva o tempo de demanda é maior para secar a parede na seca muito mais rápido e este ano promete ser ainda mais promissor nós esperamos para 2023 pelo menos um aumento de 3% nessas vendas nos baseando nas medidas econômicas que o governo vem divulgando que é um investimento muito forte nesse ramo da construção civil agora não tem tempo bom que garanta uma obra de sucesso se não tiver dinheiro no bolso e planejamento neste momento de inflação alta fazer uma planilha de orçamento pesquisar e comparar preços fazem toda a diferença mais pesa na obra depois do básico óbvio que são as questões estruturais é acabamento que ele representa mais de 60 até 70% do custo geral se você vai começar uma reforma agora começar uma construção faça orçamentos até para que aquele tão sonhado porcelanato não fique só no projeto além de fazer um planejamento de todas as etapas da obra também é importante fazer um planejamento da escolha dos materiais de acabamento para que justamente nessa fase final onde o cliente vai escolher aquele porcelanato aquele piso aquele material de acabamento tão esperado tão sonhado ele tenha que abrir mão disso no final são muitas opções de revestimento que seguem tendências de design e valorizam a sustentabilidade cimento continua muita evidência mas cimento voltado para a pedra madeira continua super em alta e os tons terrosos a terracota também está muita evidência o verde também chegou bem forte você já comprou ovos de páscoa feriadão é agora fim de semana molecada em casa tá louca querendo chocolate o sindicato do comércio varejista prevê 19% de aumento nas vendas em relação ao ano passado esse otimismo todo vem da percepção de que o consumidor está disposto a gastar mais ah chocolate fala sério só de olhar essas imagens já dá água na boca né não a vontade de levar tudo pra casa isso se a gente não comer no caminho e pra quem se preocupa em ter uma vida fitness ou gosta de ficar atento à saúde a fábrica da marina tem uma proposta diferenciada doces saudáveis que história é essa a própria marina explica na verdade doce saudável é saudável hoje em dia muita coisa né todos os doces aqui eles são sem nada de açúcar a gente usa uma doce antinatural e vegano como base do doçor do nosso doce as farinhas a gente não usa nada de farinha branca nem farinha de trigo somente farinha de amêndoas farinha de coco farinha de aveia sem glúten farinha de castanha de caju que são farinhas também que tem baixo índice glicêmico elas não elevam tanto açúcar no sangue e também a gente não tem nada de glúten a estudante de medicina de 24 anos defende que é possível sim manter o doce na dieta sem se preocupar tanto em afetar a saúde tudo isso com sabores únicos que conquistam o paladar a pergunta que eu mais recebo é assim é sem açúcar sem lactose sem glúten é também sem sabor gente nunca as pessoas têm essa ideia muito errada de que doce sem açúcar sem lactose é sempre um doce que não tem gosto de doce na verdade não eu prezo muito aqui por um doce que é saudável mas seja tão gostoso como um doce normal que todo mundo chama por aí aqui a produção não tem descanso e o motivo não poderia ser melhor o aumento esperado para as vendas este ano segundo o sindicato do comércio varejista o crescimento deve chegar a 19% em relação ao mesmo período do ano passado a Marina aposta nesse número a gente sempre espera que cresça a expectativa é sempre boa porque a gente sabe que a procura pela saúde é uma coisa que tem crescido muito a obesidade é uma pandemia então além de pessoas que tem algum tipo de intolerância restrição as pessoas que estão em busca de uma qualidade de vida de um estilo de vida mais saudável também tem procurado a gente cada vez mais e esse otimismo tem fundamento ainda de acordo com a pesquisa do sindicato do comércio varejista o gasto médio do consumidor deve aumentar de 112 reais registrado no ano passado para 117 reais em 2023 com destaque para a internet as vendas online devem crescer 57% é o caso da Daniela ela conta que as redes sociais tem sido um grande canal de negócios a venda pela internet para a gente representa por volta de uns 80% das vendas totais marketing digital é a alma aqui do negócio aqui tudo é feito com muito carinho pelas mãos da Lídia cada parte do processo é pensado e trabalhado nos mínimos detalhes muito amor dedicação carinho eu gosto de tanto fazer doces como também de saber que uma pessoa está feliz por comer e para garantir boas vendas Daniela aposta na qualidade do chocolate isso valorizando os produtos nacionais a gente utiliza aqui a linha Cical é uma linha brasileira da barrica Lebo utilizamos elas para os chocolates e para os preparos a gente utiliza a linha belga são as duas melhores linhas do mercado tanto em relação ao sabor quanto em relação ao preparo e para pagar essas delícias os cartões de crédito e débito podem representar um pagamento de 61% das compras na Páscoa mas o Pix também tem se destacado como forma de recebimento dos comerciantes como a Daniela a gente utiliza mais o Pix alguns momentos então momentos de retirada na loja os clientes podem optar pela opção do cartão sejamos honestos no débito no crédito ou no Pix o que importa é que não falte chocolate na Páscoa Poliana Moça está incrível e o Vicenzo que faz o Vini na novela mandou um recadinho para a gente Fala família aqui quem fala é o ator Vincenzo Urique eu sou o Vinizão de Poliana Moça e eu vou dar aqui spoiler para vocês Poliana foi avisar ao João que ela conseguiu um espaço lá na galeria da Luísa e da Glória para o evento do lançamento do livro o outro ele fica preocupado com a segurança da galeria do lançamento do livro e vai pedir reforço lá para o delegado e aproveitando que o Otto saiu do laboratório o Pinóquio espertinho foi tentar testar de forma remota o look 2 se eu passo invadir a cópia deve ser passo em invadir também o Zezinho vocês lembram do Zezinho foi visitar o Davi e a família e o Pedro e a Chloe questionaram para o Zezinho qual era o nome da sua ex-mulher o nome dela era Pamela e eles ficaram um pouco meio assim sabe porque Pamela era o nome da mãe biológica deles enquanto isso o Pinóquio estava lá testando o look 2 e o sistema de alarme do Otto disparou será que o Pinóquio vai sair bem dessa? ah não fala sério meu querido o Jefinho foi lá falar com a mãe como é que a gente vai tirar essa cobra da toca quando filho? você vai fechar o CLR esses foram os spoilers da semana gostou? então não deixe de ver Poliana Moça de segunda a sexta às 8h30 da noite aqui no SBT um beijo pessoal recado dado não perca Poliana Moça de segunda a sexta 8h30 da noite meus amigos o aniversário da nossa cidade está chegando e o SBT vai preparar mais uma vez um programa super especial pelo segundo ano consecutivo a gente homenageia brasileiros que estão fazendo o que podem aquilo que está a seu alcance estão arregaçando as mangas e agindo para que o futuro da nossa cidade seja mais feliz para todos nós o especial Heróis de Brasília está aqui no nosso telão vai ser gravado com plateia e eu quero convidar você que está em casa quer festejar junto com a gente o aniversário da cidade então use o QR Code que está aqui no cantinho ou então acesse o link da bio do Instagram arroba SBT Brasília e responda quem é o herói da sua vida os donos das respostas mais emocionantes ganham um convite para a gente se encontrar pessoalmente trocar ideia se emocionar e festejar o aniversário dessa cidade amada que dá oportunidade de trabalho prosperidade felicidade para todos nós a gente está esperando você boa semana para nós obrigado pela companhia e pela audiência agora é hora do esporte tchau tchau tchau